E aí, tudo bem? Aqui fala o Pedro e aqui é o vídeo completo contando a história do Trau, onde eu só juntei aí as três partes da lore dele que já foram postadas aqui no canal, completando toda a lore dele desde o seu nascimento até os dias de hoje, que por acaso é durante o patch 9.1 da expansão Shadowlands. Eu tinha dito que eu iria juntar todas as partes depois, para não ficar tudo dividido no canal. E bem, aqui está. Como eu falo em todo o vídeo, esse pedacinho do vídeo aqui eu deixo reservado lá para a galera do Apoia-se como um agradecimento. Eu coloco o nome de todo mundo aí na tela agora. Muito obrigado. Se você quiser se tornar um apoiador também, eu vou deixar o link do Apoia-se aí na descrição, mas isso é só se você quiser e também, é claro, se você puder. Bem, primeiramente vamos explicar aqui o contexto contexto. Onde é que nós estamos na história para a gente falar do nascimento do protagonista desse vídeo? Todo mundo já sabe que no ano zero foi a abertura do Portal Negro para Azeroth. Os orcs atravessaram o portal, houve a Primeira Guerra, onde a Horda de Orcs destruíram o Vento Bravo e eles venceram a guerra. O negócio é que durante a Primeira Guerra, o Gul'dan, que era quem meio que estava mandando ali na Horda, por trás das cortinas, eu digo isso porque o chefe guerreiro nessa época era o Mão Negra, mas quem mandava, mandava mesmo, era o Gul'dan. Bem, o Gul'dan, ele tinha todo aquele plano dele, junto com o Kil'jaeden, de corromper os orcs para dominar Azeroth e tal. Caso você não tiver assistido o vídeo onde eu conto a lore dos orcs, eu recomendo você dar uma olhada nele antes desse daqui. Mas continuando, tinha um clã específico de orcs chamado Os Lobos de Gelo, cujo líder do clã era um orc chamado Durotan. E esses orcs aqui, eles eram totalmente contra os rumos que os orcs estavam tomando. Eles, inclusive, do clã Lobos de Gelo, eles não tomaram o sangue do Manoroth, igual todos os outros orcs eles haviam tomado. E isso já era algo que tinha deixado o Gul'dan meio irritado com esse clã. E foi aí que durante a Primeira Guerra, o Gul'dan, ele foi até o Durotan e disse, olha só, cata tuas coisas, junta tua galera e vai embora. Eu não quero saber pra onde vocês vão, o que vocês vão fazer, não me interessa se vocês vão dar dois passos pra longe daqui e vão morrer pra sei lá o que, só vão embora ou eu mesmo vou matar o seu clã inteiro. Olha, o Durotan, o líder dos Lobos de Gelo, ele até bateria de frente com o Gul'dan, mas pô, a esposa dele, a Draca, ela tava grávida, prestes a ter o filho deles, o primeiro filho deles. Então, pra que arriscar algo assim? E além disso, esse clã em específico era extremamente fiel ao seu líder. O Durotan, ele era um orc diferenciado, ele era realmente querido pelo seu clã, ele não era temido, assim como vários outros orcs. Beleza, lá foram então os Lobos de Gelo, eles partiram rumo ao norte lá do continente dos reinos do leste, já em Azeroth, e graças ao xamã do clã, um orc chamado Drectar, porque ele conseguiu fazer contato com os espíritos elementais de Azeroth, e esses espíritos guiaram o clã até eles chegarem lá nas montanhas de Alterac, e lá o clã se estabeleceu temporariamente. E bem, logo após a chegada deles lá nas montanhas de Alterac, finalmente nasceu o filho do Durotan e da Draca. O nome escolhido pelos seus pais seria Goel, porém, eles nunca chegaram a nomear de fato o bebê ali, porque na cultura dos orcs é diferente das demais raças da história. O nome do bebê não é dado a ele ali quando ele nasce, e sim numa data específica chamada dia do nome ou dia da nomeação, que acontece uma vez a cada ciclo, que é uma forma de marcar o tempo para ir para os orcs, é tipo igual a gente, a gente marca os anos. Mas bem, a gente já viu lá no vídeo da história dos orcs que quando o filho deles nasceu, eles se assustaram com a cor de pele dele, era verde, e o Durotan e a Draca acharam que ele havia vindo de certa forma corrompido, e o culpado disso tudo era o Gul'dan. Ele havia condenado o futuro dos orcs para sempre com esse envolvimento aí com essa tal de magia vil. Então o Durotan enviou uma mensagem para um amigo seu de infância que era de extrema confiança dele, que era o Orgrim Martelo da Perdição. O Orgrim era o braço direito ali do chefe guerreiro da Horda, o Mão Negra. Nessa época ele ainda estava lá junto com os orcs dominando a parte sul do continente, matando os humanos e tudo mais. Ele enviou uma mensagem para o Orgrim para eles se encontrarem lá na região de Lok Modan, porque o Durotan queria mostrar para ele como o seu bebê havia nascido, e dizer para o Orgrim fazer algo sobre isso, porque o Gul'dan, junto com o resto dos orcs, eles estavam destruindo o seu povo. Bem, lá foram eles se encontrar, o Durotan, a Draca, o filho deles, o Orgrim viu aquilo, ouviu tudo que o Durotan tinha para dizer e voltou lá para a Horda. Mas antes, ele disse para alguns dos seus guardas ali, que tinham ido lá nesse encontrinho aí acompanhando o Orgrim, para eles voltarem junto com o Durotan e a Draca e o bebê, levando eles como seguranças ali até as montanhas Alterac de volta. Acontece que aqueles guardas ali com o Orgrim, que ele achou que esses guardas fossem de confiança dele, na verdade eram assassinos enviados pelo Gul'dan. Logo quando todos eles se separaram, cada um foi para o seu lado, os assassinos ali acompanhando a família de orcs, eles pularam em cima do Durotan e da Draca e os mataram. Eles não mataram o bebê, mas eles deixaram ele ali, caído no chão, no meio da neve, próximo às montanhas Alterac, do lado dos corpos dos seus pais mortos. Obviamente os assassinos não esqueceram de matar o bebê, é só que esse frio ali, ou qualquer outra coisa na selva, ia acabar matando ele ali em questão de alguns minutos. Eles só largaram o bebê ali e voltaram já lá para perto do Portal Negro, para informar o Gul'dan e tudo mais, que eles haviam conseguido matar todos eles. Bem, daqui em diante, por onde essa notícia passou, pelos próximos anos, as pessoas passaram a imaginar que o Durotan, o líder do Lobos de Gelo, sua esposa Draca e o pequeno filho dos dois, haviam morrido. Mas tudo bem, depois a gente fala mais sobre isso. Pouco tempo após esse assassinato aí que ocorreu, antes que qualquer coisa pudesse acontecer com o orc bebê ali jogado, apareceu um humano chamado Aedelas Blackmoor, andando lá por essas bandas. Ele achou o bebê e levou ele para o lugar onde ele morava. Esse lugar se chamava Forte do Desterro, e ficava lá nas regiões do Contraforte dos Montes. Esse tal Aedelas Blackmoor, ele resolveu criar esse orc, como ele não tinha nome, ele o nomeou como Trau, que na língua dos humanos, essa era uma palavra que significava escravo. Mas bem, como eu disse, o Blackmoor, ele encontrou o Trau no ano 1. O Trau, ele era só um bebê mesmo, assim como bebês humanos, o Trau, ele também precisava de cuidados. Ele precisava de uma mãe que pudesse amamentar ele e cuidar dele nessa fase da vida. Nesse tal Forte do Desterro aí, tinha outras famílias que moravam lá também, sob a liderança do Aedelas Blackmoor. Uma dessas famílias era a família Foxton. A mãe dessa família, a Clânia Foxton, ela foi forçada a ser essa ama de leite aí que cuidaria do Trau nesses seus primeiros anos. O Trau, ele foi um orc criado no meio de humanos. Obviamente ele não recebia o melhor tratamento do mundo ali do Blackmoor, né? Como eu disse, o nome que foi dado pra ele significava literalmente escravo. De acordo com o que os anos foram passando, o Trau, ele foi criado pra se tornar um gladiador. Ele era treinado por diversos humanos. E claro que o Trau, ele não era qualquer um, não. Ele era um orc, com toda a sua força bruta, natural e sua salvageria, porém vivendo em meio aos humanos, com os seus conhecimentos estratégicos bem mais aperfeiçoados, digamos assim, do que o que era comum na cultura dos orcs. Mas é bom a gente já ir ficando atento aqui aos anos nessa história. Vamos dar uma recapitulada. O ano 1 foi quando o Trau nasceu. O ano 4 começou a Segunda Guerra. A partir do ano 7, mais ou menos ali, essa primeira horda dos orcs que haviam chegado em Azeroth, eles começaram a perder agora a Segunda Guerra, nessa marcha deles ao norte do continente pra conquistar tudo. Então, né? É aqui, a partir do ano 7, mais ou menos, que acontece a fragmentação dessa primeira horda que a gente conhece. Parte voltou pra Draenor, parte ficou lá na Montanha Rocha Negra e se tornaram aqueles orcs ruins lá, né? Mas uma boa parte dos orcs, eles foram capturados pelos humanos. E aí, a grande aliança dos humanos, que venceram a guerra, eles passaram a criar os campos de concentração pra segurar esses orcs. Um dos orcs, por acaso, que foi capturado, inclusive, e foi mantido nesses campos de concentração, foi o nosso Orgrim, Martelo da Perdição. É bom lembrar que ele, durante a Segunda Guerra, ele era o chefe guerreiro dessa horda aqui que perdeu a guerra. Ele havia matado o Mão Negra no Makgorá e ficou com a liderança da horda. É bom lembrar também de que ele era um grande amigo de infância dos pais do Trau, do Durotan e da Draka. Mas o Orgrim, ele achava que toda a família havia morrido pros assassinos do Gul'dan há muitos anos atrás. Ele não sabia que o Trau estava vivo. Ele não sabia sequer que o filho do Durotan e da Draka carregava esse nome hoje em dia, Trau. Isso foi um nome dado pelos humanos. O Forte do Desterro, cujo Aedellus Blackmoor era o Senhor de lá, se tornou um desses campos de concentração também, onde vários orcos passaram a ser enviados pra lá também ao longo dos meses e anos seguintes. Mas o Trau, especificamente, ele continuou sendo criado como esse escravo gladiador secreto ali do Senhor Aedellus Blackmoor. Como eu disse, o Trau era um orc diferenciado. Ele se provou ser um guerreiro forte até demais pra todo mundo. Ele, inclusive, passou a ser uma fonte de renda pro Blackmoor. Ele levava o Trau pra lutar nas arenas de gladiadores, onde o Trau só saía vitorioso praticamente. E assim o Blackmoor ganhava mais e mais dinheiro. E quando era o caso de ele não sair vitorioso, o Aedellus punia o Trau fisicamente. Como eu tinha dito, os orcs começaram a ser levados pros campos de concentração. E como o Forte do Desterro se tornou um desses campos, começou ao longo do tempo chegar carruagens e mais carruagens de orcs até lá. Certo dia, um desses orcs presos chegando lá, ele viu o Trau, o jovem Trau ali, treinando lá próximo ao Forte. Treinando, eu digo, lutando contra alguns humanos encarregados pelo Blackmoor de treinar o Trau. Um desses orcs, ele viu o Trau lá e ele achou que o Trau estava correndo um perigo real ali. Que os humanos ali, eles estavam tentando ir pra cima do Trau pra matar ele. Esse orc, ele quebrou as suas correntes e correu pra cima do Trau pra tentar salvar ele. Enquanto ele ia em direção ao Trau, ele foi gritando com ele, dizendo pra ele fugir, falando pra ele correr. Mas isso não adiantou nada, porque o Trau até esse momento, ele não sabia falar a língua dos orcs. Ele nunca havia tido contato com outros orcs, assim, de conversar e aprender sobre eles. Ele era esse estranho vivendo entre os humanos, que tinha que treinar e ficar dia após dia cada vez mais forte, porque senão ele iria apanhar e ser torturado pelo Blackmoor. Bem, esse orc aí que tentou salvar o Trau, ele foi parado pelos humanos, antes de qualquer coisa, e foi espancado até a morte. Bem ali, diante dos olhos do Trau. Olha, uma coisa que eu deixei pra falar só agora, é que, lembram daquela mulher lá, a Clania Foxton, que foi quem amamentou o Trau aí nos primeiros anos? Então, essa mulher, ela tinha uma filha, que também vivia lá no Forte do Desterro, e o nome dela era Taretha. Taretha Foxton. E ela era só 5 anos mais velha do que o Trau. O Trau, durante a sua infância, ele desenvolveu ali uma grande relação relação de amizade com essa Taretha, essa humana, praticamente uma relação de irmãos. Mas essa relação deles era meio que um segredo. Eles, hora ou outra, trocavam cartas e iam se conversando quando dava. Aliás, o Trau, ele dormia na sua jaula, lá no porão do Forte. Não era qualquer pessoa que podia ficar entrando e saindo de lá. Os anos eles foram se passando e a amizade desses dois, claro, foi crescendo ainda mais. A Taretha, durante essa época, era a coisa mais próxima de uma família que o Trau já tinha tido. Uma coisa interessante pra se dizer é que, ao longo do tempo, o Aedelas Blackmoore foi ganhando mais dinheiro e se tornou o Lorde do Forte do Desterro. Ele era ganancioso, alcoólatra, ruim, mas não ruim apenas com o Trau. O Aedelas, hora ou outra, ele pegava a Taretha, a melhor amiga do Trau, e usava ela como a sua amante, contra a vontade dela. Já deu pra entender do que se trata isso, mas eu não vou usar essa palavra aqui nesse vídeo. O Trau, ele, inclusive, chegou a descobrir isso um dia olhando as marcas de machucado no corpo dela, mas ele não podia fazer nada sobre. Mais anos foram se passando, os campos de concentração foram se estacionando, estabilizando. E, certo dia, o Aedelas, ele havia forçado o Trau a participar de nove lutas, uma atrás da outra, na arena. E o Trau, ele havia ganhado as oito primeiras. Porém, ele chegou a perder a última, porque ele já tinha chegado no seu limite, ele não aguentava mais. Mas, mesmo assim, o seu senhor, ele queria abusar da sua força. O Trau, ele acabou perdendo essa nona luta aí, essa última, chegando a quase morrer, inclusive, nela. E isso foi o suficiente pro Aedelas sair de lá, super irritado com o Trau, e punir ele fisicamente mais ainda. Foi nesse dia em que o Trau, ele já mais maduro, ele havia decidido que aquilo ali não era o que a sua vida deveria ser. Ele iria fugir, e então ele escreveu uma carta pra Taritha, avisando ela do seu plano. E, claro, ela concordou, e, inclusive, ajudou o Trau a fugir da sua cela, e assim conseguindo fugir do Forte do Desterro, fugindo das mãos do Aedelas. Mas, logo quando ele saiu do Forte do Desterro, ele já foi capturado de novo, e foi levado a um outro campo de concentração. Mas, mal sabia ele que esse era só o começo da jornada dele, e era algo que ele precisava passar caso ele quisesse alcançar o que ele queria algum dia. Nesse novo campo de concentração, ele conheceu um orque bem velho, de olhos vermelhos, chamado Kelgar. O Kelgar, ele foi responsável por contar ao Trau a respeito de parte da história dos orques, sobre a corrupção empurrada a eles pelo Gul'dan, e como eles viviam bem há muitos anos atrás, lá nas terras de Draenor. É claro, aqui, já anos haviam se passado, e o Trau já tinha se familiarizado, minimamente, ali, com o idioma dos orques. O suficiente pra ter essa conversa aí com esse orque velho. O Kelgar, ele disse pro Trau que havia apenas um orque que ele conhecia, que ainda abraçava essa ideia de corrupção e magia vil aí, que era um tal de Gromache Grito Infernal. Mas que ele não sabia onde o Gromache tava. Se o Trau quisesse encontrar ele, ele deveria procurar ele sozinho. Bem, com a ajuda do Kelgar, o Kelgar foi lá, distraiu os guardas lá, humanos desse lugar, por um tempo, e o Trau, ele conseguiu fugir novamente de um campo de concentração desses. E foi relativamente fácil pra ele. O Trau, depois de um tempo, ele finalmente havia conseguido encontrar com esse tal de Gromache Grito Infernal aí. E após se provar ali, de alguma forma, alguém digno pro Gromache, alguém de confiança, alguém forte, o Gromache, ele meio que acolheu o Trau. Ele ensinou pra ele algumas coisas, ensinou a língua dos orques agora, ensinou realmente, eu digo, e ele chegou a passar um bom tempo ali com o Gromache. O Trau, ele tinha também um pedaço de pano esfarrapado, todo velho ali, que ele tinha com ele desde a época em que ele havia sido largado pra morrer nas montanhas. O Gromache, ele reconheceu aquele pano, ele viu o clã ali e disse pro Trau que, por ele ter aquele pano ali, ele era parte do antigo clã dos Lobos de Gelo que haviam sido exilados durante a Primeira Guerra. Após ouvir isso, o Trau agora, ouvindo cada vez mais e mais sobre o seu povo, sobre a história do seu povo, ele decidiu deixar ali de lado por enquanto o Gromache e ir pras montanhas Alterac procurar pelo seu clã natal. Ele foi até as montanhas Alterac, depois de um bom tempo procurando, ele finalmente encontrou o que havia restado lá dos Lobos de Gelo. Esses Orcs, eles não haviam sido capturados pelos humanos também, eles não estavam nos campos de concentração. O Trau, ele foi acolhido pelo clã, mais especialmente pelo xamã do clã dos Lobos de Gelo, o Drektar. O Drektar, ele logo reconheceu o Trau, ele disse pra ele que ele era o filho perdido do antigo chefe dos Lobos de Gelo. Ele contou histórias pro Trau sobre os seus pais, contou sobre a antiga vida dos Orcs antes da corrupção, contou sobre a sua cultura, sobre o xamanismo, e foi questão de muito pouco tempo até o Trau ser acolhido por todo o clã. Foi nesse momento já, onde o Trau, ele conheceu a loba, um neve-canto. Aquela loba do Gelo Branca que acompanha ele até hoje em dia na história do WoW, até nas expansões atuais. Os dois, eles se conheceram e ela se tornou a parceira de guerra do Trau. Além disso, foi nesse período aqui, onde o Trau, ele foi levado pelo Drektar a um lugar isolado lá nas montanhas Alterac, e que o Drektar, ele disse que estava na hora do Trau ser iniciado nos caminhos do xamanismo. E por incrível que pareça, o Trau, ele se deu muito bem com os espíritos. Ele foi abraçado pelos espíritos da terra, ar, fogo e água. E eu disse, por incrível que pareça, porque o Trau, ele foi o primeiro Orc, desde que o Kudan havia corrompido os Orcs, que havia sido aceito pelos espíritos elementais e se tornou um novo xamã. Esse tempo todo, nenhum outro Orc havia conseguido ter essa conexão com os espíritos do planeta. É importante demais explicar aqui que isso não era qualquer coisa não. Isso foi algo gigante. Foram anos e anos dos Orcs mal conseguindo ter algum contato com os espíritos. E chega esse cara e é aceito. É abraçado assim pelos elementos. Isso tinha um significado, não era coincidência, não era à toa. Isso era para deixar registrado que os espíritos elementos elementais, eles haviam perdoado a raça dos Orcs. E o Trau, ele teria um papel importantíssimo em tudo isso. O Trau, ele foi marcado como o primeiro dentre uma nova geração de xamãs que estava para surgir no mundo. Ele estava destinado a ser um dos maiores xamãs que já existiu na história dos Orcs. Agora, beleza. Tem uma coisa que eu devia ter comentado antes, mas eu deixei para comentar agora, que é sobre o estado dos Orcs. Durante esse período aqui, essa época dos campos de concentração, coisa que durou aí entre o ano 7, 8, 9, 10, até o ano 15, 16, 17, 18, e foi um acontecimento que ficou conhecido como a letargia dos Orcs. O que é que foi essa letargia dos Orcs? O Trau, ele já tinha notado isso, inclusive, antes nos Orcs, lá nos campos de concentração, porque ele teve contato com Orcs, né, lá no Forte do Desterro, né, ele teve contato também lá naquele outro campo onde ele se encontrou com o Kelgarth, mas enfim, é que os Orcs, em geral, durante essa época, eles entraram em um estado de inconsciência, de incapacidade de reagir, um estado de desinteresse completo por tudo. É como se os Orcs, eles estivessem se deixando ser capturados e mantidos lá presos pelos humanos. Há poucos anos atrás, esses seres, eles eram destemidos e jamais aceitariam ficar numa situação vergonhosa dessa, mas agora era como se nada importasse. Naquele período lá em que o Trau, ele estava no mesmo campo que o Kelgarth, aquele Orc velho, ele mesmo tinha chegado a falar para o Trau que se ele quisesse, ele poderia facilmente matar os guardas humanos de lá e simplesmente ir embora. Mas ele não fazia isso, ele nem sentia interesse nisso. É como se eles não tivessem mais esperança, talvez, não tivessem vontade de sair dali. Nessa época, inclusive, o Arquimago Antonidas, lá de Dalaran, ele teve uma hipótese interessante sobre todo esse acontecimento aí nesses Orcs presos. Nessa coisa parecendo uma doença que eles tinham pegado. O Antonidas, ele tinha pensado que os Orcs, eles passaram muitos anos sob aquele efeito corrupto da magia viu e do sangue do Manoroth, que era todo aquele poder que transformava os Orcs nesses guerreiros com sede de sangue, sem medo de nada. E agora, nessa falta desse poder, completamente isolados e longe disso, essa condição, digamos assim, acabou caindo sobre quase todos os Orcs. A gente viu aí que o Gromaxi Grita Infernal, ele é uma exceção, ele não é qualquer coisa que para esse cara não. Mas enfim, vamos voltar a falar do Trau. Ele ainda estava lá no acampamento dos Lobos de Gelo, lá nas montanhas Alteraque agora. Até que certo dia, chegou um sujeito encapuzado lá. Era um Orc. Aparentemente, ninguém conhecia ele. Nem mesmo o Trau. Bem, beleza, mas quem é que é esse estranho aí que chegou, ficou lá sentado em volta da fogueira no acampamento. Vamos ver quem que é esse cara aí, o que que ele está falando, o que que ele quer. O Trau, ele foi até lá e viu esse sujeito aí falando algumas coisas do tipo, não vale a pena lutar contra os humanos. Isso não faz nenhum sentido. E o Trau ali, jovem, forte, que tinha acabado de conhecer o seu povo, o seu lar, as suas raízes, ele estava mais motivado e esperançoso do que qualquer outro Orc que existia no mundo. Ele começou a ficar irritado com esse sujeito encapuzado aí. Como assim não vale a pena lutar contra os humanos? É da nossa liberdade que a gente está falando aqui. E o sujeito encapuzado, ouvindo isso, disse, sim, mas se vale tanto a pena assim lutar pelos Orcs, o que que você está fazendo aqui escondido nas montanhas, se você realmente acredita nisso. Ficando cada vez mais nervoso, o Trau ele disse que ele ia viajar para o sul para se encontrar com o Gromast Grito Infernal, que ele havia conhecido recentemente, e que eles se juntariam e libertariam todos os Orcs de todos os campos humanos. O sujeito encapuzado, ele novamente tornou aí contra o que que o Trau estava dizendo, chamando esse tal de Gromast Grito Infernal aí de um louco, que ele era um Orc completamente maluco e que abraçava até mesmo os poderes demoníacos e não via problema nenhum nisso. Isso foi a gota da água para o Trau. Ele se levantou e desafiou esse estranho ali para um duelo nesse momento. O estranho, ele tirou o seu capuz e lutou contra o Trau. Esse sujeito aí era um Orc alto, forte, numa armadura enorme, e ele carregava um martelo enorme também, extremamente poderoso. Nessa breve luta aí desses dois Orcs, o Trau e esse outro aí, o Trau tinha conseguido desarmar esse estranho. Mas o duelo, ele logo foi parado ali por alguém do clã dos Lobos de Gelo. E nesse momento, foi revelado para o Trau que esse estranho ali visitando o clã era ninguém mais, ninguém menos do que o Orgrim, martelo da perdição. Todo mundo ali sabia que esse estranho encapuzado era o Orgrim, só o Trau que não. E isso foi algo intencional. E vamos falar aqui um pouco mais sobre o Orgrim antes da gente continuar. O Orgrim, como nós sabemos, amigo querido de infância dos pais do Trau, acabou se tornando o chefe guerreiro da Horda no final da Primeira Guerra, fez grandes mudanças importantes, livrou a Horda aí desse problema dos bruxos, banindo o Gul'dan e o clãzinho dele, né? Mas olha só, após a derrota da Horda na Segunda Guerra, o Orgrim, ele havia sido capturado também. Porém, ele havia conseguido fugir depois de um tempo, também desses campos de concentração aí. E durante todos esses últimos anos, ele estava vivendo uma vida como um eremita, viajando de um lado para o outro. Ele chegou a visitar alguns outros campos de concentração, mas ele vendo todos os Orcs nesse estado de letargia aí, que a gente comentou agora há pouco, ele foi ao longo dos anos perdendo um pouco da esperança também de que os Orcs, eles pudessem voltar a ser o que eles já haviam sido algum dia. Mas, certo dia, o Orgrim, andando por aí, ele foi contatado pelo Drektar, dizendo que um Orc chamado Trau, também conhecido como o Filho Perdido do Durotan, havia retornado para o acampamento deles. Opa, olha aí, agora já deu aquela faísca de esperança aqui, né? O Orgrim, ele inclusive já tinha até ouvido falar desse tal de Trau, através do Gromaxi Grito Infernal, e o Gromaxi, ele só tinha falado coisas boas sobre ele. Mas agora que ele era filho do Durotan e da Draca, isso era novidade. O Orgrim, ele disse para o Drektar o seguinte, que ele iria até o acampamento dos Lobos de Gelo, porém ele iria dessa maneira, encapuzado, e queria que ninguém o chamasse pelo seu nome, deixasse que ele conversasse com o Trau, ele queria irritar o Trau, ele queria que acontecesse exatamente o que aconteceu ali. Ele queria ver essa chama dentro do Trau, ele queria ouvir ele falar, queria ver ele chamar o Orgrim para um duelo, ver se ele realmente teria alguma força para fazer sequer algum arranhão nesse velho de guerra aí. E como eu tinha dito antes, o Trau ele fez tudo isso. Aliás, ele foi além, como eu havia dito. Ele conseguiu vencer o Orgrim no duelo, desarmando ele, coisa que apenas um ou outro Orc havia conseguido fazer na história, que era o próprio pai do Trau, o Durotan, há muitos anos atrás. Agora, aqui há mais de 10 anos já da formação dos campos de concentração, já era possível enxergar alguma esperança para os Orcs novamente. O Orgrim e o Trau, eles se aproximaram bastante. O Orgrim nomeou ele como seu braço direito e explicou tudo que o Trau precisava saber sobre o plano deles para libertar o seu povo. O plano inicialmente era simples, o Trau ele se disfarçava de prisioneiro, igual esses Orcs letárgicos aí que viviam nos campos de concentração. Ele ia se infiltrar lá, como quem não quer nada. Não seria tão difícil assim, né? Depois de tantos anos, os humanos eles acabaram se acostumando com esse comportamento manso aí dos Orcs. Bem, aí lá, dentro dos campos de concentração, o Trau ele deveria entrar em contato com esses Orcs, mostrar os seus poderes xamanísticos, contar sobre os seus planos, falar sobre o Orgrim, enfim, acordar esses Orcs, reacender essa chama dentro deles, essa vontade, essa mesma vontade que estava ali presente no coração do Trau. E olha só, isso deu certo. Deu certo mais precisamente nos primeiros três campos de concentração que eles invadiram. Logo que os Orcs eles se juntaram lá dentro e decidiram o que eles queriam, aí meu amigo, não teve erro. Eles destruíram os humanos e simplesmente deram fora dele com o Trau. Mas como eu disse, no quarto campo já não deu tão certo. O Trau ele foi reconhecido ali e eles tiveram que chamar mais Orcs para invadir esse acampamento e tiveram que recorrer aos poderes xamanísticos do Trau. Mas eles também foram sucedidos. E assim eles foram, aos poucos, liberando campo por campo. É claro, esses lugares eles foram cada vez mais se preparando e se fortificando para a chegada inevitável dos Orcs para resgatar os seus companheiros. Nada era o suficiente para parar esse pessoal. Porém, nem tudo são flores. E em um desses campos, lá na região do Planalto Arate, o Orgrim Martelo da Perdição, ele foi morto. Ele foi atravessado por uma lança de um soldado humano. Antes de dar o seu último suspiro, ele deu a sua armadura e o seu martelo, o Grande Martelo da Perdição, ao Trau e o nomeou ele como o novo chefe guerreiro da Horda, confiando a ele a missão de libertar a Horda e liderar o seu povo a uma nova era. O Grande Martelo da Perdição, que era passado de geração em geração na família do Orgrim Martelo da Perdição, daí vem o nome, né? Agora foi passado para uma outra linhagem, para o Trau, no caso. A primeira coisa que o Trau ele decidiu fazer como chefe guerreiro foi marchar rumo ao forte do desterro. Ele derrubaria o senhor Aedelas Blackmoor, que, nessa altura do campeonato, ele já tinha se tornado meio que o cara que manda e desmanda em praticamente todos os campos de concentração que ainda existiam. É claro, ele entrou em contato com a sua melhor amiga de infância, a Taritha, antes disso, dizendo para ela fugir lá do forte com a família dela. Mas ela recusou. Ela tinha medo do que o Blackmoor poderia fazer caso eles fugissem, principalmente ela, né? Mas bem, mesmo assim, os Orcs foram todos juntos até o Forte do Desterro. O Trau chegou e se encontrou pessoalmente com o Blackmoor depois de todo esse tempo. Para surpresa de ninguém, ele estava completamente bêbado, como já era de costume, desde a época em que o Trau vivia aprisionado por ele, violento como sempre também. Lá o humano viu o Trau e ficou furioso, dizendo que o Trau havia o traído e tudo mais. E o Trau, ele foi até lá, dizendo que ele teria a opção de evitar todo esse derramamento de sangue. Eles poderiam fazer tudo ali em paz. O Trau, ele estava poupando a vida do Blackmoor. Ele estava dando a oportunidade dele não ser morto. A resposta do Aedelas foi jogar a cabeça da Taritha lá no pátio do Forte, dizendo que aquilo era o que ele faria com qualquer um que traísse ele. Ele havia decapitado a cabeça dela e jogado ali na frente do Trau. A primeira reação do Trau ao ver isso foi chorar. Ele chorou ali como ele nunca havia chorado na sua vida inteira. Talvez tenha sido a primeira vez que o Trau tenha chorado na sua vida, inclusive. Minutos após esse momento de tristeza aí, veio a Fúria. Os Orcs, mais especificamente o Trau, com seus poderes de xamã, eles destruíram o que tinha para destruir e, claro, no final, matou o Blackmoor. Obviamente, esse humano aí não teria a mínima chance enfrentando o Trau. O Blackmoor, bem nos seus últimos momentos, ele parecia contente com o que ele achava que ele havia criado. Ele achava que esse Orc que ele havia criado como seu escravo, o Trau, ele seria essa arma destruidora que sairia por aí matando tudo e todos. Mas ele não poderia estar mais errado. O Trau, ele definitivamente não era assim. Ele era o oposto disso. O que ele queria era paz. O Trau, ele saiu lá, de fora do Forte, viu os prisioneiros sendo libertados pelo seu povo e se juntando ao resto do pessoal. Ele foi até os outros humanos que viviam lá e deixou todos eles saírem de lá vivos, incluindo alguns humanos que, inclusive, treinaram o Trau para se tornar esse guerreiro quando ele era mais jovem e fez ele se tornar esse guerreiro que ele é hoje em dia. O Trau, ele também disse para o braço direito, lá do Adelas, ele ir embora vivo e que era para ele sair agora viajando de campo em campo, dizendo para os humanos libertarem os Orcs até que não restasse mais nenhum em todos os reinos humanos. Caso qualquer humano atacasse algum Orc, eles ganhariam um novo inimigo agora. Um inimigo muito pior do que aquela hordazinha cheia de Orcs vis que eles haviam enfrentado alguns anos atrás. Esse lugar aí, forte do desterro, como eu comentei, o Trau, ele destruiu ele, chamando pelos espíritos elementais da Terra. Esse lugar aí, ele ainda existe dentro do Owl, o Forte dos Desterros, e fica lá no mapa do Contrafortira dos Montes. Porém, como eu estou mostrando aí agora, ele está todo destruído aí hoje em dia. É claro que já se passou muito tempo, esse lugar ficou abandonado uma época, depois disso tudo aí que aconteceu, depois ele passou a ser ocupado por uma seita de uns humanos lá, alguns anos depois, e hoje em dia já está abandonado de novo, mas ele está destruído lá, foi principalmente por conta do Trau, essa destruição aí do Forte. Mas bem, tá aí um lugarzinho dentro do jogo, que foi praticamente onde o Trau passou a sua infância inteira dele preso, onde ele fez amizade com a Taritha, como eu disse, a coisa mais próxima de uma família que ele já teve, porém, infelizmente, foi onde ela morreu também. Mas esse foi o começo, o pontapé inicial, para a gente conhecer o surgimento dessa nova Horda, essa nova Horda que é até hoje o que a gente conhece como Horda mesmo, hoje em dia, a única. E assim agora nós terminamos esse período aqui, pré-Terceira Guerra da vida do Trau. Agora a gente já vai começar a entrar nos acontecimentos do Warcraft 3. Tudo isso que eu falei até agora é contado bastante lá no livro Lord of the Clans, e algumas coisas também lá na série Chronicles. Vamos só recapitular, né? O Trau nasceu no ano 1, no ano 7 começaram aí os campos de concentração. Dentre algum período aí de mais alguns anos, o Trau fugiu do Forte do Desterro, e foi quando começou toda essa aventura dele aí de libertar o seu povo, terminando tudo isso no ano 18. E agora nós vamos pular para o ano 20, onde começamos a Terceira Guerra. No ano 20, quando começou a Terceira Guerra, que em outras palavras a gente conhece também como acontecimentos do Warcraft 3, lá estava o Trau, o terceiro chefe guerreiro da Horda, meio próximo ali da região do Planalto Arat. Ele e o Gromach Grito Infernal, eles já haviam conseguido resgatar praticamente tudo o que tinha para resgatar dos Orcs, que ainda estavam lá por Lord Iron. E certa noite, o Trau dormindo lá na sua tenda, ele teve um sonho. E na verdade não era bem um sonho, era uma visão. Essa foi uma visão completamente caótica, eram dois exércitos de humanos e Orcs batalhando no meio de um campo, e no meio dessa guerra, entre os dois povos, começou uma tempestade, onde começaram a cair demônios do céu, mais especificamente os infernais lá da Legião Ardente. E no meio disso tudo, havia a voz de alguém, dizendo ali algumas coisas para o Trau. Vamos chamar esse certo alguém aqui de profeta, porque é assim que ele é apresentado no Warcraft 3. Esse tal profeta, ele disse algumas coisas ali para o Trau, disse que coisas ruins estavam por vir, que todo esse caos aí estava prestes a chegar até o seu povo, e que ele deveria juntar a Horda e levar eles para o seu destino. O Trau, é claro, ele acordou no meio desse pesadelo aí, em meio a uma tempestade nessa noite. Óbvio que, na verdade, a gente sabe que quem era esse tal de profeta era o Medivh, a gente já tinha visto isso em outros vídeos aqui do canal. E, bem, o Trau, ele logo sai da cabana onde ele estava dormindo e se depara ali com o tal profeta, o Medivh. Saudações, filho de Durotan. Sabia que encontraria o caminho. Você apareceu na minha visão. Quem é você? Como sabe quem eu sou? Sei muitas coisas, jovem chefe guerreiro, sobre você e seu povo. Minha identidade no momento não é importante. O que importa é você reunir seu povo e deixar este litoral imediatamente. Deixar? Do que está falando, humano? Humano? Deixei minha humanidade para trás há muito tempo. Agora sou... algo diferente. Saiba que eu vi o futuro e contemplei a grande sombra incandescente que vem consumir este mundo. Você também está sentindo, não é? Os demônios estão voltando. Sim. E só conduzindo seu povo através do oceano, em direção às terras distantes de Kalindor, vocês terão uma chance contra eles. Mas como poderemos? Todas as suas perguntas serão respondidas em seu devido tempo, jovem chefe guerreiro. Por enquanto, reúna seus guerreiros e prepare-se para deixar esta terra. Conversaremos de novo. Nada disso faz sentido. Mas os espíritos dizem que devo confiar nele. Então é assim que começa o Warcraft 3, com esse capítulo aí da história chamado O Êxodo da Horda. O Trawl foi um líder que resolveu dar ouvidos aos Medivh. Como ele mesmo disse, os próprios espíritos já se comunicavam com ele, que de alguma forma ali ele deveria dar ouvidos ao Medivh. E então começou a missão do Trawl de reunir todos os orques. Bem, então a Horda se juntou, correu ele para as terras litorais de Lordaeron, e eles roubaram alguns barcos humanos e eles partiram rumo a essa tal terra aí chamada Kalindor, que o Medivh tinha falado para eles. No meio da viagem para Kalindor, houve uma grande tempestade, onde eles se separaram, alguns poucos barcos desses acabaram naufragando e foram parar numa ilha pequena ali no meio do oceano. E dentre esses que foram para a ilha, estava o barco que o Trawl estava presente. Foi nessa ilha onde o Trawl conheceu os Trawls Lança Negra, onde aconteceu aquela história lá, que sinceramente a gente já está careca de saber aqui no canal sobre ela, né? Já falei um monte de vez. Mas o Trawl conheceu os Lança Negra, conheceu o Sandin, houve ali uma aproximação das duas raças. Tanto os Trawls quanto os orques lutaram juntos contra diversos inimigos que apareceram na ilha, como humanos, murloques e uma bruxa naga lá, e acabou com o Sandin sendo morto para essas nagas. Mas antes dele morrer, o Sandin revelou para o Trawl uma visão de que o Trawl lideraria os Trawls Lança Negra para um futuro grandioso. E o Trawl abraçou os Lança Negra, dando um espaço para eles na horda e levando eles juntos para Kalindor. Os barcos foram reconstruídos ali, foram consertados, e eles partiram agora novamente para Kalindor. Lá eles se encontrariam com o resto da galera que não se perdeu na tempestade. Chegando lá em Kalindor, o Trawl e a horda encontraram alguns navios destruídos, e alguns orques e tal, porém não todos. E lá foram eles subindo as costas de Kalindor para reunir todo o seu povo. Nessa nova terra de Kalindor, haviam certas criaturas que não eram tão amigáveis assim com todo mundo. Dentre essas, por exemplo, estavam os centauros, que vinham mais especificamente lá da região da Desolação. Certo momento, o Trawl e alguns orques estavam lutando contra alguns desses centauros, para eles poderem continuar procurando seu povo em paz. Mas no meio dessa batalha, apareceu um novo pessoal, uma nova raça dessa terra desconhecida, que são os taurans no caso. Dentre os taurans, estava o líder deles, o Caerne Casco Sangrento. É bom lembrar que os taurans já viviam em guerra com esses carinhas desagradáveis, os centauros, já há muito tempo. O Caerne se impressionou pelos orques, vendo eles lutando contra os centauros, e foram lá ajudar eles. E foi assim que esses dois aqui se conheceram, o Trawl e o Caerne Casco Sangrento. Logo após um diálogo ali, o Trawl disse que havia visto vários centauros marchando rumo ao norte. E o Caerne disse que isso era um problema, porque o acampamento do seu povo estava ali nessa direção. E lá foram eles, então, juntos novamente, para lutar contra esses centauros e salvar a aldeia dos taurans. Depois que eles salvaram todo mundo lá, o Caerne virou para o Trawl e disse que agora eles não poderiam ficar lá por essa região, porque os centauros já haviam acabado com tudo por lá e destruído tudo. Se eles ficassem lá, eles iriam passar fome. Então, os taurans deveriam se juntar e se mudar para as terras de Mugor. O Caerne chegou a falar para o Trawl sobre um tal de oráculo, que ficava ao norte ali do continente, e ele diria a localização desse oráculo, que talvez pudesse ajudar o Trawl a encontrar esse tal destino do seu povo, que ele estava procurando, mas que, por essa informação, os orques deveriam ajudar os taurans a chegar em segurança ali em Mugor. E lá foram eles, todos juntos. Apesar de alguns conflitos ali com os centauros, eventualmente o Caerne deu a informação da localização desse tal oráculo aí para o Trawl, e ele estava ali bem próximo até, era num lugar chamado Morro das Torres de Pedra. E aí os dois povos, eles se separaram. Mas, maravilha, o Trawl tinha conseguido um novo amigo nessas novas terras. Chegando lá mais próximo do Morro das Torres de Pedra, o Trawl tinha acabado tendo uma surpresa. Ele finalmente tinha encontrado seu companheiro perdido, o Gromashi Grita Infernal. Mas olha só, ele estava lutando contra um grupo de humanos. Isso mesmo, um grupo de humanos liderados pela Jaina Proudmoore ali em Kalindor. Mas olha, o Trawl não queria ficar lutando. Chega de ficar matando à toa o seu povo. O Trawl só queria alcançar o oráculo e falar com ele sobre esse tal destino dos orques que eles foram para lá procurar em Kalindor. Mas o nosso amigo ali, o Gromashi Grita Infernal, ele não estava colaborando ali muito com as ideias do Trawl. Sim, ele era amigo do Trawl e apoiava ele como chefe guerreiro e tudo mais. Mas ele era daquele tipo de orque que jamais, jamais, jamais evitaria qualquer tipo de briga. E ele tinha aquela sede de batalha igual de quando os orques tinham tomado o sangue do Manoroth até hoje. Inclusive, é bom lembrar que o Gromashi era um orque que não estava nem aí para essa coisa de sangue de demônio. Se fosse por ele, ele tomava era de novo, sem problemas. Mas enfim, o Trawl então, ele resolveu que ele deveria evitar essa briga com os humanos e continuar a ir lá para o encontro com o oráculo. Para lidar com o Gromashi, ele resolveu enviar o Gromashi numa missão para que ele ficasse ocupado com alguma coisa e não desse mais problemas. Era para ele ir ali para a região do Vale Gris, juntar um pouco de madeira com outros orques ali, para eles começarem a se preparar já para construir um lugar para eles viverem lá em Kalindor. E assim eles se separaram novamente. E lá foi o Trawl e alguns orques rumo ao oráculo. A caminho de lá, ele acabou se encontrando novamente com o Kaerni Casco Sangrento. O Trawl perguntou o que eles tinham ido fazer lá e o Kaerni então disse que, depois da ajuda dos orques para chegar lá em Mugorra em segurança, os Taurans estavam devendo isso para a horda. Eles iriam ajudar o Trawl a chegar até o oráculo. Bem, então eles juntos acabaram tendo algumas pequenas lutas ali inevitáveis com alguns humanos, aqui e ali, até que finalmente eles chegaram lá no local onde estava esse tal de oráculo. E para surpresa deles, havia mais alguém lá também procurando pelo oráculo. E essa pessoa era a humana, Jaina Proudmure. Que até o momento, é interessante falar que ela e o Trawl, eles não se conheciam. Eles nunca tinham se visto. Orques. Sabia que estavam nos seguindo. Defendam-se. Não haverá violência neste lugar. Essa voz. Você não é um oráculo. Você é o profeta. Muito perspicaz, filho de Durotan. Sou o profeta. E agora que trouxe todos vocês aqui, direi o que o destino lhes reserva. O que diabos está acontecendo aqui? Trawl, esta é Jaina Proudmure, líder dos sobreviventes de Lordaeron. Sobreviventes? Do que você está falando? A invasão da Legião Ardente começou. Lordaeron já sucumbiu. E agora, os demônios vêm invadir Kalindor. Somente juntos. Unidos contra as sombras. Vocês poderão salvar este mundo das chamas. Unidos com eles? Você perdeu o juízo? Não ouviu nada do que eu disse? A Legião vem para desfazer a história e aniquilar toda a vida. Drawl, seu amigo Grito Infernal já sucumbiu à influência dos demônios. Logo, ele e toda a sua raça estarão perdidos para sempre. Não. Morrerei antes que isso aconteça. Então você deve resgatá-lo imediatamente. Ele é a chave do destino que lhe prometi. Espera, isso é loucura. Você não acha que eu vou... O destino se aproxima, jovem feiticeira. Chegou a hora da decisão. Pelo destino de todos os vivos, a humanidade deve unir forças com a Horta. Como deu para ver, no fim das contas, esse tal de oráculo aí era também o profeta Medivh. Que o Trau tinha encontrado lá nos Reins do Leste. Mas, tem algumas coisas que a gente precisa comentar aqui. Primeiramente, o que a Jaina estava fazendo ali, né? Assim como o Medivh tinha aparecido para o Trau, lá nos Reinos do Leste, avisando ele sobre o que estava prestes a chegar naquela região. A nova invasão da legião, que era para ele fugir para Calendor com seu povo. Ele também tentou entrar em contato com os humanos, para avisar o mesmo para eles. Mas eles não deram ouvidos. E a gente sabe o que aconteceu lá com o Leech King, né? Que foi enviado pela legião. O Leech King devastou as terras de Lord Iron. Mas o Rei Terenas não quis dar ouvidos para o Medivh. E depois que já tinha acontecido a destruição quase que completa de Lord Iron, aí a Jaina, ela vendo tudo isso acontecendo, ela pegou alguns sobreviventes. O máximo que ela pôde. E aí sim, ela veio para Calendor também. E ali eles estavam agora todos reunidos. O Trau e a Jaina, dois líderes dos seus povos, esperando saber o que eles deveriam fazer agora para completar esse tal destino deles. Outra coisa sobre esse diálogo deles, é... O Medivh, ele chegou a comentar ali que o Grommash, nesse meio tempo aqui, desde que havia se separado do Trau e havia ido lá para o Vale Gris catar madeira, tinha acontecido algumas coisas bem ruins com ele, que eu pulei aqui na história do Warcraft 3, porque a gente está falando só do Trau. Mas, continuando, né? O Grommash, ele estava lá, mas ele tinha, enquanto ele estava catando madeira, ele tinha entrado em contato com os Elfos Noturnos. Esses seres que vivem nessas florestas. E óbvio que eles reagiram a isso. Os Orcs, eles começaram a lutar contra os Elfos, porque os Elfos, eles estavam também lutando para não deixar esses Orcs invadirem a floresta e destruir a floresta. E aí, então, eles... Começou essa luta entre as duas raças. Os Orcs, ali com o Grommash, contra os Elfos Noturnos. Inclusive, os Cenários, o Semideus, Guardião do Bosque, apareceu lá e também começou a lutar contra os Orcs. Acontece que, nesse momento aqui, os demônios da Legião, eles haviam conseguido entrar em contato com o Grommash, mais precisamente, com o Manoroth. Eles haviam deixado uma fonte com o sangue desse demônio em um lugar ali na floresta, próximo de onde esses Orcs eles estavam. E o Grommash, ele sabendo disso, ele foi até lá e tomou o sangue do Manoroth novamente, junto com seus Orcs ali do Brado Guerreiro. Novamente, entrando naquele estado de fúria incontrolável deles. E foi nessa brincadeira aqui que o Grommash, inclusive, matou os Cenários lá no Vale Gris, graças ao sangue do Manoroth. Mas como eu disse, o Troll, o Caerne e a Jaina, eles haviam ouvido o Medivh falando sobre esses acontecimentos. Eles voltaram agora lá pra perto do Vale Gris e dos Sertões pra tentar salvar, ou parar de alguma forma, o Grommash e evitar que essa fúria descontrolável causada pelo sangue do demônio destruísse esses Orcs. Foi nesse momento que começou uma invasão de demônios lá nessa região. Eram aqueles infernais caindo do céu, os Dunguards, os Canisvis, e tudo quanto é mais demônio eles passaram a invadir essa região. Isso, é claro, que já tava na cara que tava pra acontecer mesmo. A Legião realmente tava invadindo o planeta. Lá nos Reinos do Leste, é bom lembrar que o Arthas e o Kel'Thuzad eles já tinham inclusive invocado o Arquimonde em Azeroth. Eu sei que o vídeo é sobre o Troll, mas é bom a gente lembrar aqui do contexto desse momento, né? O que que tava acontecendo em todo o mundo. Aqui a gente tava no meio da Terceira Guerra. Normalmente não fica assim aparecendo essa quantidade de demônios assim de graça no planeta tão facilmente. É graças principalmente à presença da Legião em todo o planeta agora que isso aconteceu. Mas vamos continuar. Chegaram lá, o Troll, o Caern e a Jaina, e eles viram o caos que tava aquele lugar ali próximo ao Vale Gris. Eram um monte de demônios lutando, e no meio disso tudo, estavam lá os orcs insanos com o sangue do Maroroth, e no meio deles, o Grommash. Depois deles conseguirem se enfiar no meio dessa bagunça, matando o que precisava, eles capturaram o Grom, e fizeram um ritual com ele, misturando a magia xamanística dos orcs com a magia dos humanos ali. Eles conseguiram remover essa energia demoníaca do corpo do Grom, e ele agora, podendo ver com mais clareza todas as coisas horríveis que ele havia feito, ele e o Troll partiram juntos ali pra uma região, ali do Vale Gris, pra enfrentar o maior dos demônios por ali, que era o Maroroth. Foi nessa luta aí entre os dois, que eles lutaram lado a lado, que o Grommash Grita Infernal, ele se sacrificou durante a batalha, e ele conseguiu pregar o seu machado na barriga do Pitch Lord, penetrando a armadura dele. E isso matou o Maroroth. Mas também fez o seu corpo explodir, assim levando também o Grom, que até o momento, tava sendo ali meio que o braço direito, um dos melhores amigos do Troll, durante todo esse momento até agora. A última campanha do Warcraft 3, eu tô falando só do Warcraft 3, sem contar a expansão Frozen Throne. Ela se chama Fim da Eternidade, que é quando ocorre a batalha lá, pelo Monte Rijal, logo após esses acontecimentos aí que a gente falou até agora. O Troll, o Kaern e a Jaina, eles viajaram juntos até o Monte Rijal, onde lá eles se encontraram com o Malfurion, o Tempest Fúria e a Tirande. Sim, obviamente os elfos norturnos, eles não estavam muito felizes ali com os orques, porque olha o que eles tinham acabado de fazer, principalmente pelo Grom ter matado os cenários, mas o Medivh, ele apareceu lá nesse encontro aí, com todos esses líderes, e disse o motivo por todos eles estarem ali, porque a legião tava invadindo o planeta, e eles deveriam se juntar pra acabar com essa invasão, mais precisamente, derrotar o Arquimonde, que já tava vindo atacar a árvore de Nordrassil, ali no Monte Rijal. Aí então, todos concordam em trabalhar juntos, somente pra esse fim em comum, e eles conseguiram expulsar o Arquimonde do planeta. A última aparição do Troll no Warcraft agora, foi na última campanha da expansão Frozen Throne, que se chama a Fundação de Durotarda. Após essa vitória aí no Monte Rijal, os orques eles se juntaram, e foram ali pro rumo dos sertões, procurar alguma região, onde eles pudessem se assentar, e construir a sua moradia. E foi na região costeira, ali, onde foi nomeada essa região agora, nova região, como Durotar, em homenagem ao pai do Troll, o Durotan. E começou a construção da cidade de Orgrimar, com esse nome, em homenagem, claro, ao Orgrim Martelo da Perdição. Foi nessa época aqui, onde houve aquela visita do Hexar, em Orgrimar, pela primeira vez. Eu já contei essa história, bem mais detalhada, lá no vídeo da história do Hexar. Mas vamos só dar uma breve relembrada aqui. O Hexar chegou lá em Orgrimar, o Hexar, que é esse ser meio orque, meio ogro aí, que tinha vindo pra Azeroth, junto com os outros orques, pelo Portal Negro, no ano zero. Bem, e o Troll conheceu ali o Hexar, eles foram amigáveis, um com o outro. O Troll disse pro Hexar, que Orgrimar também seria um lar pra ele. E ele seria muito bem-vindo lá. E por mais que o Hexar fosse esse cara aí, meio lobo solitário, ele ficou, ele resolveu ficar um tempinho por lá. E o Troll, ele desenvolveu, né? Ele começou a confiar, e desenvolveu uma boa relação, assim, com o Hexar. Nesse meio tempo aqui, que os orques, eles estavam lá construindo a cidade de Orgrimar, os humanos sobreviventes de Lordaeron, liderados pela Jaina, que são esses humanos que vieram pra Kalindor, eles também estavam construindo uma cidade ali pra eles, lá na ilha de Teramor, um pouco mais ao sul ali de Orgrimar. E tanto a Jaina quanto o Troll, eles haviam concordado em um acordo de paz. Mas alguns humanos, eles começaram a atacar os orques aqui, depois de um tempinho. Nesse meio tempo aqui agora, logo após o Hexar ter chegado na cidade. O Troll, ele estranhou isso, porque, será que a Jaina estaria quebrando esse acordo de paz deles? Depois de tudo isso que eles tinham passado juntos ali na Terceira Guerra, e pelo posicionamento e o modo de pensar também dos dois líderes, não fazia sentido eles entrarem em guerra. Bem, a gente acabou descobrindo mais pra frente que quem estava enviando soldados humanos pra atacar os orques ali em Dorotar era o pai da Jaina, o almirante Daylin Prodmore. A Horda, que nessa altura aqui do campeonato já eram os orques, os Trolls, os Taurins também já tinham entrado na Horda, o Hexar também, né? Após mais algumas lutas aqui e ali com os humanos, o pessoal da Horda foi lá invadir Teramor pra matar o pai da Jaina. Antes disso chegar a acontecer, a Jaina chegou a ter um diálogo ali de fora da cidade com o Troll e com o Hexar, dizendo que ela jurava que não tinha envolvimento nenhum com isso que o pai dela estava fazendo, de querer matar todos os orques dessa região. E o Troll, ele disse que sabia disso, mas que ele também sabia que a única maneira de dar um fim nisso seria eles matando o Daylin Prodmore. E a Jaina disse que sabia disso e, entre aspas, tudo bem, mas ela pediu pelo menos pra eles pouparem as vidas dos homens de Teramor da cidade, os cidadãos dela, que ela era a líder, e não que vieram de Coutiras com o pai dela. E foi isso que aconteceu, a Horda entrou lá e eles mataram o Daylin Prodmore. É interessante pensar um pouco sobre isso, porque esse personagem, o Daylin Prodmore, é importante lembrar que ele é de Coutiras, como eu disse, um reino que simplesmente não participou da Terceira Guerra. Ele não fazia ideia do que era essa nova Horda do Troll. Para ele, os orques eram aqueles seres com sede de sangue que ele havia visto lá na época da Segunda Guerra. E aí, quando ele ficou sabendo que a sua filha estava ali morando em Calindor, do lado dos orques, logo, ele, como pai, pode ter ficado com medo e não queria nem saber, não tinha diálogo, ele não queria saber. Ele já tinha visto do que os orques eram capazes lá durante a Segunda Guerra. Ele não engoliu esse papo aí, dessa nova Horda, ser diferente. Isso não vem muito ao caso nesse vídeo, mas é bom sempre pensar nesses detalhes. No vídeo da Lore e da Jaina, eu vou tentar falar um pouco mais sobre o pai dela também. Mas, enfim, vamos voltar. Isso acabou com ele sendo morto, com o Daylin Proudmoore sendo morto, lá em Teramor, e com a Jaina meio que só assistindo a Horda entrar em Teramor e matar o pai dela. Então, como foi prometido para a Jaina, a Horda se retirou de Teramor e eles voltaram para Durotard para continuar a construção de Ogrimar. E agora, meus amigos, o ano é 25 após o Portal Negro, o World of Warcraft clássico. O nosso protagonista aqui, o Troll, com seus 24, 25 anos de idade. Ele governava a cidade de Orgrimar. Não só a cidade, mas toda a Horda e o que ela havia se tornado. Nessa altura do campeonato, não eram apenas os orques, os taurins e os trolls, mas também os mortos-vivos haviam entrado na Horda. A rainha Banshee, a Sylvanas Correventos, ela havia enviado alguns emissários lá para Kalindor para pedir essa entrada na Horda. O Troll, apesar de inicialmente ele ficar com o pé atrás, ele acabou mudando de ideia. Quem fez ele mudar de ideia foi um taurin xamã chamado Ramuh Hunatotten. O Ramuh, ele tinha consciência dessa natureza sinistra e dos mortos-vivos, mas ele ainda assim viu isso como uma oportunidade de uma redenção ali para o povo da Sylvanas, para esses mortos-vivos. E ele sugeriu essa aliança por conveniência aí com eles. É bom saber disso, de que desde essa época os mortos-vivos são da Horda, mas eles não são iguais aos taurins e aos trolls. Eles não têm essa ligação e aproximação ali com o resto da Horda. Tanto é também que os coitados aqui, na época do Oclássico, eles eram os únicos que viviam lá, literalmente, do outro lado do mundo, em outro continente. É tipo a questão dos elfos noturnos, só que com os humanos, anões e gnomos. São a única raça de cada facção que vivem completamente no oposto do mundo das outras raças. Mas beleza, vamos voltar agora para onde a gente estava. O Thrall, ele foi esse chefe guerreiro aí da Horda, nesse período, e ele era bastante querido e admirado por diversas pessoas e diferentes raças e grupos, não só da Horda, ao longo de todo o planeta. Os seus conselheiros ali, como o chefe guerreiro nessa época, eram os orcs, Eitrig e o Nasgrel. O Eitrig, que já era um orc mais velho da Horda, veterano da Primeira e Segunda Guerra, amigo de alguns humanos, como, por exemplo, o Tyrion Fordring, e o Nasgrel, que era um dos comandantes de maior confiança do Thrall, que era um dos orcs que ele havia pessoalmente resgatado lá dos campos de concentração há muitos anos atrás. E ambos esses respeitavam e seguiam inquestionavelmente o Thrall, mesmo ele sendo mais novo que ambos. Na expansão do Burning Crusade foi quando os Drainês chegaram em Azeroth e logo eles entraram para a Aliança. Uma resposta, digamos assim, estratégica do Thrall foi abraçar agora os elfos sangrentos lá de Keltalas para eles entrarem na Horda. Quem, inclusive, ajudou nesse recrutamento deles foi a Sylvanas. A Sylvanas, que antigamente era uma elfa de Keltalas. O Thrall foi atrás disso principalmente por ele, porque ele já sabia muito bem quem eram os Drainês. O que eles eram? Qual era a história deles? E nesses tempos ele já sabia toda a longa história que os Orcs, que essa raça, os Orcs, eles já tinham, eles já tiveram com os Drainês lá no planeta de Drainor antes deles virem para Azeroth. Então ele ficou meio alerta, né? A Aliança ganhando essa força dos Drainês, a Horda também precisava se fortificar um pouco mais, e assim eles aceitaram os Elfes Sangrentos. Ainda na expansão The Burning Crusade foi quando o Portal Negro reabriu para o planeta agora conhecido como Terra Além. O Thrall nunca tinha pisado naquele lugar, mas como eu já disse aqui, ele já tinha ouvido eram muitas e muitas histórias sobre aquele lugar. Uma das coisas que ele já tinha ouvido sobre aquele lugar é sobre um grupo de Orcs específico, esses que moravam lá em um lugar chamado Nagran. Esses Orcs, eles eram conhecidos como Mag'har. Na língua deles, eram os não corrompidos, os Orcs de pele marrom que não haviam tido contato com a Vileza. Caso você quiser saber o porquê esses Orcs de Nagran não tiveram contato com a Vileza, eu contei lá no vídeo da história dos Orcs. Dá uma olhada porque a história é muito longa e vale muito a pena, na verdade. Mas enfim, com a abertura do Portal, o Thrall despertou um interesse por isso. Ele queria ter contato com esse pessoal. Querendo ou não, ele via essa galera aí como seus irmãos também, né? A gente sabe que nessa expansão nós fomos lá para a Terra Além, derrotamos uma galera lá, o Kael'thas, o Weirden, o Kil'jaeden no final também, né? Mas vamos deixar isso aqui de lado, foco no Thrall. Quando os Orcs de Azeroth encontraram os Mag'har lá em Nagran, o Thrall fez uma viagem até lá, até a cidade de Garadar. É bom lembrar também que Garadar foi um nome em homenagem ao Garad, que é o avô do Thrall, o pai do Durotan. E foi lá em Garadar que ele encontrou a sua avó, a Geia, que era a mãe do Durotan. Foi lá onde ele também conheceu o Garrosh Grito Infernal, onde ele passou um bom tempo se aproximando e criando uma amizade com o Garrosh, onde ele contou histórias sobre o Gromashi para o Garrosh, falando sobre como ele havia sido um grande herói que se sacrificou pela Horda, como ele morreu, a forma heróica como ele morreu, matando o Manoroth e libertando os orcs da maldição do sangue de demônio. Foi nessa viagem aqui do Thrall até lá, onde a avó dele, quando viu ele de perto, reconheceu ele de verdade e viu que ele tinha os traços da Draca e do Durotan. Ele realmente era o líder por direito do clã dos Lobos de Gelo. O Thrall contou a história dele para sua avó e disse como ele foi criado, o que tinha acontecido com seus pais, que ele nunca chegou a sequer conhecer eles. Tudo o que ele tinha eram histórias, principalmente do Orgrim Martelo da Perdição, de como eram a amizade deles aqui na época de Draenor, há muitos anos atrás. Ele disse para ela sobre esse nome dele, Thrall, que foi dado para ele pelos humanos. Foi nesse momento aqui que a Geia disse que se lembrava do nome que o Durotan tinha dito que daria para o seu filho. antes deles atravessarem o portal lá no ano zero. Ela disse para o Thrall que o verdadeiro nome dele era Goel. Até hoje, desde que o Thrall havia nascido, ele nunca tinha escutado esse nome. Ele não fazia ideia de que esse era o verdadeiro nome dele. Ele não sabia nem na verdade que ele tinha um outro nome de verdade. Mas beleza, né? Vamos caminhando para o fim da expansão de Burning Crusade e quando o Thrall retornou para Zeroth, ele trouxe o tal Garrosh Grito Infernal com ele para ele vir morar nesse planeta também lá em Orgrimar. Não só isso, o Garrosh se tornou o novo conselheiro dele. Junto com o Garrosh também havia aparecido um outro novo conselheiro para o Thrall nessa época, um orc chamado Regar Terra Fúria. É interessante que ambos os orcs, o Garrosh e o Regar, eles tinham visões sobre a aliança completamente diferentes um do outro. Enquanto o Garrosh desprezava os humanos e qualquer outra raça e achava que os orcs deveriam destruir todos eles e conquistar o continente de Kalindor, conquistar a Zeroth inteira só para eles, o Regar, ele acreditava que eles deveriam manter a paz ali com os humanos de Teramor e tudo mais. Ele tinha esse posicionamento mais diplomático. Nessa época aqui, o Thrall chegou a receber um convite da Jaina para um encontro entre ele e o Rei Varen para discutir as relações de paz entre as duas facções. Apesar de, recentemente, os ânimos de algumas pessoas dentro da horda estarem meio descontrolados, digo, em relação a esse relacionamento meio pacífico do Thrall com a aliança. O Thrall resolveu aceitar o convite para essa reunião com o Varen e a Jaina e nisso ele resolveu levar com ele os seus dois novos conselheiros, o Garrosh e o Regar. O Regar até chegou a falar em particular para o Thrall para não levar o Garrosh com eles, mas o Thrall achou que isso seria uma boa ideia porque talvez assim o Garrosh pudesse mudar a sua opinião sobre os humanos. Essa reunião aqui entre esses líderes das facções que aconteceu ali em Teramor eu já falei dela algumas vezes aqui no canal, a tal da reunião de paz em Teramor. Ela é muito, muito importante para Lord WoW. Ela aconteceu ali mais ou menos entre a expansão TBC e a expansão o Wrath de Elite King. A Jaina, líder de Teramor era uma amiga tanto do Thrall quanto do Varian. Sim, a Jaina, desde a época onde eles lutaram juntos lá na Batalha do Montijal e após ali vivendo tanto tempo perto um do outro, apesar do que aconteceu ele com o pai dela, eles, o Thrall e a Jaina, eles tinham uma boa relação. Eles acabaram se tornando grandes amigos um do outro. O Thrall, ele era sim um orc diferente. Ele, e diferente eu quero dizer aqui é que ele era um orc mais civilizado. Ele foi criado, é bom lembrar sempre, ele foi criado entre humanos. O que a Jaina queria dessa reunião é que eles resolvessem o que tinha para resolver e fossem embora com um acordo de paz. Era para olhar ali a questão de falta de madeira ali nas terras de Durothar. Eles precisavam ir ali para o Vale Gris para pegar, mas também tinham o problema ali com os Elfes Noturnos da Aliança. Então, tinha que ver essas pendências aí como que um poderia ajudar o outro. Mas acontece que no fim dessa reunião, quando eles estavam indo embora, tinha dado tudo certo, o clã do Martelo do Crepúsculo atacou Teramore. A gente sabe que o clã do Martelo do Crepúsculo é uma seita dos Old Gods que existe lá em Azeroth. Bem, eles invadiram Teramore tentando matar os líderes das duas facções. A gente sabe que a Garona estava ali entre os membros do Martelo do Crepúsculo atacando Teramore. Quando o Varian viu ela, ele ficou furioso porque ele lembrou da sua infância, de quando seu pai havia sido assassinado. E caso alguém não se lembre, quem matou o pai do Varian diante dos olhos dele foi a Garona, há muitos anos atrás. Mas, todo mundo ali, os orcs e os humanos, eles se livraram desse pessoal aí do Martelo do Crepúsculo e ali, o Varian vendo essa tal de Garona ali, que era uma meio orquisa, ele começou a culpar os orcs dizendo que eles haviam orquestrado esse ataque surpresa. E o Garrosh ouvindo isso, ele ficou muito irritado e ele decidiu revidar de alguma forma, afirmando que aquilo ali era, na verdade, algo organizado pela aliança para atacar os orcs. E o Troll tentou acalmar os dois e essa reunião acabou com cada um indo para o seu rumo com eles brigados um com o outro. Qualquer esperança de que aquilo ali terminaria num acordo de paz teria ido por água abaixo. Tudo isso, principalmente pelo Garrosh não conseguir ficar quieto ali após o ataque do Martelo do Crepúsculo. Ele teve que começar a acusar a aliança de planejar aquilo. E no final das contas não foi nenhum nem outro o culpado por aquilo ali ter acontecido. Foi só um ataque mesmo. essa relação horda e aliança ao redor de todo o mundo estava ficando cada vez mais e mais delicada. E com alguém como o Garrosh por aí que tinha já uma certa voz dentro da horda apontando para os erros entre aspas do Troll de como ele tentava manter a paz isso era questão de tempo para dar ruim. Quando eles voltaram para o Grimar aqui já estava começando a expansão Rafter Elite King já estava começando os eventos iniciais dessa expansão que foram aqueles ataques do flagelo ao redor de todo o mundo inclusive em Ogrimar. O Troll convocou uma reunião com os líderes da horda para discutir o que eles iriam fazer sobre isso e ele também entrou em contato com a Jaina para saber o que a aliança ia fazer com essa questão do Elite King e nisso o Garrosh começou a bater mais e mais de frente com o Troll dizendo que eles não deveriam contar com a aliança para nada eles não deveriam ir atrás disso a discussão foi grande e em um certo momento o Troll provocou o Garrosh na intenção de fazer ele desafiar o Troll para um duelo lá em Ogrimar e foi isso que o Garrosh fez mesmo os dois eles foram para a arena lá de Ogrimar e eles começaram um Magorá porém isso teve que parar no meio antes que qualquer coisa pudesse acontecer porque bem nessa hora Ogrimar foi atacada por uma galera grande aí do flagelo e agora eles precisavam proteger a cidade mas o Troll ele disse para ele para o Garrosh que depois eles terminariam esse duelo aí uma outra hora bem eles defenderam lá a cidade foram para a Nortundria essas questões aqui da expansão agora a gente vai deixar vamos passar bem por cima porque a gente já viu isso lá no vídeo da expansão vamos só ir tentando falar do Troll aqui para a gente entender melhor o que vai acontecer com ele mais para frente na expansão Wrath Elite King teve aquele ataque do portão de Angratar que o Dreadlord lá o Varimatras ele traiu a Sylvanas tomou conta da Cidade Baixa junto com alguns outros mortos-vivos traidores eles lançaram um ataque da Praga lá na frente desse portão atingindo tanto soldados do Flagelo quanto da Horda quanto da Aliança o Troll ele não toleraria jamais esse pessoal ter tomado conta assim simplesmente lá da Cidade Baixa então eles organizaram um ataque na cidade a fim de livrar ela desses traidores ao mesmo tempo o Varian ele havia recebido a notícia desse ataque e de que o seu amigo Bolvar for Dragon havia sido morto nele por esses mortos-vivos traidores e eles também da Aliança marcharam rumo à Cidade Baixa para enfrentar esse pessoal da Horda aí lá na Cidade Baixa todo mundo foi lá eles se livraram do Varimatras e desses traidores porém lá o Troll teve que ouvir muita coisa do Varian dizendo que tudo isso era culpa da Horda dele e os dois eles iam começar uma luta inclusive mas a Jaina separou os dois ali teleportando os humanos para longe antes que algo pudesse acontecer depois desses acontecimentos o Troll enviou alguns Corcron alguns orcs Corcron que são soldados de elite lá da Horda para ficarem de agora em diante lá na Cidade Baixa para poder observar os mortos vivos mais de perto para que nada desse tipo pudesse voltar a acontecer novamente mas a gente já viu lá no vídeo da expansão Rath of Elite King como que terminou essa expansão com o Garrosh e o Varian quase se matando lá e Dalaran a Horda e a Aliança num péssimo relacionamento o Troll tendo essa discussão com o Varian principalmente por causa do Garrosh mas no fim apesar do Troll ser totalmente contra isso que o Garrosh estava fazendo de ir contra essa paz do Troll no fundo o Troll ainda tinha uma certa admiração pelo Garrosh ele era um guerreiro sem medo de nada um líder nato que inspirava os outros muito parecido com o pai dele o Gromash que há pouquíssimos anos atrás era um dos melhores amigos do Troll mas vamos continuar a expansão do Lich King acabou e vamos aqui para um pouco antes da expansão Cataclism mais precisamente para o livro A Ruptura o livro A Ruptura ele se passa ali logo após a expansão Rath of the Lich King quando todo mundo voltou lá para o Grimmar como a gente já viu lá no vídeo dessa expansão o Garrosh durante essa expansão ele tinha ficado lá no continente de Nortumbria como o líder da ofensiva Brado Guerreiro que foi o grupo formado para ir para lá que montou a base deles lá na Tungra Boreana para lutar contra o Lich King então quando todo mundo voltou lá para o Grimmar agora depois da Raft do Lich King o Troll ele resolveu fazer um banquete lá em Ogrimmar de comemoração e para honrar o Garrosh digamos assim o Troll ele deu de presente para ele o machado do pai dele do Gromash que é o o Ivo Sangrento que o Troll ele havia recuperado lá depois que o Gromash ele tinha usado ele para matar o Manoroth durante a Terceira Guerra o Troll ele também usou essa reunião lá em Ogrimmar que ele tinha preparado para falar mais algumas coisas Durotar a região ali onde os orcs eles vivem recentemente estava passando por um momento de seca terrível pior do que o normal a coisa estava tão estranha que recentemente numa fogueira lá da Horda o fogo ele tinha se expandido tanto que havia queimado algumas construções lá dos orcs o Troll ele disse que ele mesmo havia tentado parar esse fogo com seus poderes de xamã mas que ele não conseguiu fazer isso esse fogo era mais forte do que ele foi aqui que o Troll ele já tinha começado a perceber que tinha alguma coisa de errado com os elementos no planeta ele não estavam equilibrados como era de costume um acontecimento aqui do livro interessante comentar para comentar aqui também é que depois do acontecimento lá na frente do portão de Angratar onde alguns mortos vivos atacaram soldados da Ordem da Aliança os elfos noturnos que viviam ali no Vale Gris eles decidiram expulsar completamente os orcs de lá eles entre aspas estavam permitindo que eles coletassem ali um pouco de madeira até o momento mas depois do que houve ali na expansão Arco de Elite King eles decidiram expulsar completamente agora qualquer orc lá do Vale Gris acontece que pouco tempo após isso aconteceu uma coisa foram encontrados lá em algum lugar do Vale Gris os corpos de um grupo de elfos noturnos sentinelas todos eles estavam mortos e a pele deles haviam sido arrancadas do corpo deles e as partes do corpo haviam sido cortadas também em várias partes resumidamente foi algo muito cruel e não dava nem para saber se a pele deles tinha sido esfolada antes ou depois deles terem sido mortos acontece que as peles desses elfos foram presas nas árvores que estavam ali por perto e nessas peles foram marcados vários símbolos da horda imagina-se então que seja lá quem tenha feito isso com esses elfos foram os orques imagina-se também que seja lá quais orques fizeram isso eles fizeram isso como uma resposta aos elfos terem decidido expulsar eles completamente ali do Vale Gris e bem o Trawl recebeu uma mensagem então do rei Varian dizendo que ele demandava que seja lá quem tivesse feito isso lá dos orques o Trawl deveria enviar esses culpados até a aliança para que eles pudessem fazer justiça lá com esse pessoal e bem o Trawl recusou entregar esses tais culpados é claro que o Trawl já suspeitava aqui de quem é que seria capaz de fazer alguma coisa assim nesse momento de tensão absurda que estavam as duas facções e ainda mais o Trawl sofrendo toda essa pressão de alguns orques para declarar guerra contra a aliança logo mas como eu disse o Trawl recusou ele não entregou ninguém dizendo que ele não sabia quem havia sido não tinha como saber e fazer qualquer coisa assim ia ferir a moral dos orques ele inclusive negou qualquer tipo de desculpas por esses assassinatos brutais como eu disse apesar dele suspeitar de um pessoal de Ogrimar ele não aceitou essa culpa ele não aceitou que aquilo havia sido realmente feito por alguns orques isso fez com que aquela aceitação ou admiração talvez digamos assim que alguns líderes da aliança tinham pelo Trawl fossem aos poucos se reduzindo o Trawl como eu disse até agora além de todos esses problemas aí dentro da própria horda também havia o problema com os elementos do planeta como eu disse recentemente algo estava começando a ficar meio estranho o seu contato com os elementos não estava igual era antes ele resolveu então fazer uma viagem até Nagran onde lá ele tentaria entrar em contato com os espíritos elementais de Terralém para tentar entender o que poderia estar acontecendo com os espíritos aqui de Azeroth que mal respondiam ele mas durante essa viagem do Trawl até lá ele teve que apontar alguém para ficar no comando e proteger a horda e então ele apontou o Garrosh como um chefe guerreiro temporário ali substituto até ele voltar é eu sei isso não parece ser uma boa ideia e de fato não é mas olha o Trawl ele até pensou em colocar o Caerne como um chefe guerreiro substituto mas ele tinha medo que alguns orcs não obedeceriam algum líder que não fosse um orc ele também chegou a pensar no Dranosch Saurfang e no Varok Saurfang mas como a gente já sabe o Dranosch ele tinha sido morto ali acabou de morrer na expansão Orphan Elite King lá no portão de Angratar e o Varok ainda estava de luto pelo seu filho então fica o Garrosh aí mesmo pode ser ele vai se bem que o Caerne quando ficou sabendo disso ele foi lá tentar impedir o Trawl ele sabia que o Garrosh no poder era sinônimo de problema mas o Trawl ele já havia se decidido os dois acabaram se discutindo e o Trawl simplesmente foi embora e partiu para Nagran beleza né o Trawl foi lá para Nagran para a cidade de Garadar e foi falar com a sua avó é bom lembrar que esses orcs lá de Draenor de Terra Além esses que atravessaram o portal eles já eram xamãs há muitos anos atrás sério já faz muito tempo que eles são xamãs são centenas de anos aí já vivendo em torno dessa cultura o Trawl por mais que fosse um xamã poderosíssimo e tivesse uma habilidade natural com aquilo ali é bom lembrar que o Trawl ele não é um xamã ancestral assim ou em outras palavras um velho é bom a gente sempre lembrar de onde ele veio que foi lá dos humanos aprendendo a lutar só com espadas mas o seu povo já tinha nas suas raízes costumes e ritos que envolviam o xamanismo e essa comunicação com os elementos mas vamos continuar agora ele foi lá para Nagran e a sua avó a Geia ela disse para ele ir conversar com uma orquisa chamada Agra essa Agra ela ficaria responsável por guiar o Trawl nessa peregrinação xamanística dele e bem ela ajudou o Trawl a conseguir ter esse contato com os espíritos de Terralém por acaso só comentar aqui bem rapidão os espíritos elementais lá de Terralém eles são chamados diferentes dos lá de Azeroth aqui a gente chama eles de fúrias tem a fúria da água que é o espírito elemental da água no planeta a fúria do fogo e por aí vai bem o Trawl foi lá ter contato com essas fúrias buscar conhecimento para saber o que poderia estar acontecendo com Azeroth e quem ajudou ele especificamente foi a fúria da terra o Trawl deu para esse espírito um pedaço de uma pedra que ele tinha trazido lá de Azeroth e a fúria da terra ingeriu essa pedra e com isso ele conseguiu sentir o que os elementos de Azeroth estavam sentindo também a fúria da terra disse ali para o Trawl que sabia exatamente o que era isso os elementais de Azeroth eles estavam com medo eles estavam com medo porque algo estava para chegar lá em Azeroth algo estava para acontecer algo que causaria uma ruptura no planeta e a fúria da terra ali ela sabia exatamente que sentimento era esse porque ele disse que havia sentido exatamente a mesma coisa quando o planeta de Draenor estava prestes a ser destruído para se tornar o que ele é hoje Terra Lain no caso e querendo prevenir então que pudesse acontecer um cataclismo em Azeroth bem como tinha acontecido em Draenor também o Trawl ele foi se preparar lá para voltar para o seu planeta a Agra também tinha dito para o Trawl nesse meio tempo coisas como por exemplo ele não poderia continuar sendo esse líder da Horda e ao mesmo tempo se tornar o Xamã que ele precisava se tornar mas olha só vamos falar um pouco mais aqui sobre essa tal de Agra a Agra essa Urquiza Xamã que estava ajudando o Trawl desde o começo desde que ela e o Trawl eles tinham começado a andar juntos ali em Nagran por ordem da avó Geia esses dois no começo eles tinham uma péssima relação a Agra ela não gostava tanto assim do Trawl e ela frequentemente ficava fazendo comentários ruins sobre ele para ele por exemplo chamando ele de escravo às vezes julgando ele negativamente por ele carregar esse nome com ele até hoje o nome Trawl no caso mas isso acabou mudando com o tempo os dois eles passaram tanto tempo juntos ela ali ajudando o Trawl nesse caminho dele de Xamã eles passaram tanto tempo próximos um do outro que ela acabou começando a desenvolver sentimentos pelo Trawl e por acaso o mesmo aconteceu com o Trawl também e os dois haviam conversado e a Agra havia dito que ela queria vir para Azeroth junto com o Trawl quando ele voltasse e daqui para frente começou essa relação deles que tem até hoje na história do WoW e para quem sonhava que o Trawl ficaria junto com a Jaina algum dia acabou esse sonho por aqui já mas tudo bem então depois desse contato aí do Trawl com o espírito da terra ele voltou lá para Garadar para se preparar para voltar para Azeroth e lá ele se deparou com um Taurin mensageiro que tinha ido até lá correndo de Azeroth porque ele tinha um recado para dar para o Trawl era sobre o Caern Casco Sangrento e sobre o Garrosh eles haviam lutado em um Magorá durante essa ausência do Trawl e o Garrosh havia matado o Caern a gente já tinha comentado isso lá no vídeo da lore do Cataclisme mas só para comentar bem por cima que o Caern ele tinha desafiado o Garrosh para um Magorá pela liderança da Horda até a volta do Trawl porque o Caern não estava gostando das recentes ações aí do Garrosh como chefe guerreiro porque ele estava querendo entrar em batalhas entrar em guerra contra os humanos contra a aliança e bem nesse Magorá e dos dois algumas regras foram definidas como por exemplo seria até a morte cada um tinha direito a uma arma o Machado do Garrosh o Ivo Sangrento tem um detalhe aqui que a gente tem que falar sobre ele o Machado do Garrosh o Ivo Sangrento ele havia sido envenenado por uma taurena lá a Magatha Grintotten e nem mesmo o Garrosh sabia disso ele realmente não sabia e quando o Caern sofreu o primeiro golpe do Machado ele não conseguiu continuar lutando o Magorá e o Garrosh matou ele graças a esse veneno não vem bem ao caso aqui nesse vídeo o envolvimento dessa Magatha Grintotten aí a gente já falou disso lá no vídeo do Cataclisme vamos só continuar aqui só é importante saber que houve esse Magorá e o Caern morreu quando o Trawl ficou sabendo disso ele voltou correndo com a Agra de volta para Azeroth ele participou lá então do funeral do seu velho amigo lá na região dos Sertões e o seu coração estava arrasado o Trawl estava se lembrando de como tinha sido a sua última conversa com o Caern tinha sido uma discussão entre os dois sobre deixar o Garrosh como chefe temporário durante esse tempo logo após ele se despedir do seu amigo o Trawl ele decidiu então fazer uma transformação ele o Trawl tirou toda a sua armadura de guerreiro aquela armadura ali do Orgrima aquela da perdição que ele usava até hoje e vestiu um manto que estava na sua bolsa e também colocou um cordão de orações ao redor do pescoço e agora o Trawl estava disposto a deixar de lado por mais um tempo e ainda o seu posto como chefe guerreiro e se dedicar completamente ao chamanismo assim como a Agra já tinha comentado com ele que é o que ele deveria fazer enquanto eles estavam lá em Nagran foi logo ali depois de tudo isso aqui aconteceu que teve o acontecimento lá introdutório da expansão cataclisme onde o Asa da Morte saiu do Geodomo o plano elemental da terra e saiu causando terremotos e destruição por todo o planeta inclusive lá no lugar onde estava ocorrendo o funeral e o Trawl ele teve que tomar a frente aí para cuidar dos elementos do planeta então ele partiu ali já o mais rápido possível para a Vila Catraca para pegar um barco e ir rumo ao Geodomo porque ele estava sentindo que a fonte desses terremotos estavam vindo de lá e bem basicamente a gente sabe que o Trawl ele passou quase que quase né essa expansão inteira lá no Geodomo onde ele se juntou com o grupo de xamãs a Harmonia Telúrica um grupo já bem mais antigo aí mas é opção o grupo de xamãs do mundo onde tem diversas raças não só orques e lá eles ficaram encarregados de ficar cuidando e curando o planeta após a saída do Asa da Morte de lá de dentro mas assim no meio dessa expansão teve também o livro Crepúsculo dos Aspectos onde teve toda essa interação do Trawl aí com os dragões aspectos lá de Azeroth e tem alguns acontecimentos aqui e ali desse livro que seria legal a gente comentar aqui o livro começa contando lá sobre o Trawl e a Agra junto com o pessoal da Harmonia Telúrica tentando fazer um ritual lá no Geodomo para acalmar os espíritos porém o Trawl teve dificuldade de se concentrar nesse ritual e ele acabou falhando lá nele fazendo com que todos os xamãs falhassem também e foi sugerido então pelos outros xamãs que o Trawl tirasse alguns dias para descansar se afastar um pouco dos seus deveres e fosse dar uma esvaziada na cabeça e procurar por clareza a Agra chegou a comentar com ele que talvez isso estivesse acontecendo pela quantidade de coisas que ele estava passando ultimamente a escolha do Garrosh como líder a morte do seu amigo Caern e toda a pressão que ele vinha sofrendo da horda o Voldem também não era tão chegado no Garrosh e ele falava isso para o Trawl os Taurins ainda estavam na horda sob a liderança do filho do Caern o Bane casco sangrento mas isso tudo era uma situação muito complicada mas beleza o Trawl deu essa afastada dos seus deveres como xamã e a gente já sabe que nessa expansão os aspectos dragônicos eles reaproximaram-se dos acontecimentos mais recentes do mundo eles estavam um pouco afastados a gente já tinha ido até lá o templo de repouso da Serpes lá em Nortundra na expansão passada Wrath of the Elite King e tinha tido a volta do Asa da Morte que também era um aspecto dracônico antigamente mas beleza vamos focar aqui no Trawl certa noite o Trawl ele acordou no meio da madrugada e saiu para fazer uma caminhada e ele encontrou uma elfa noturna que dizia estar ali procurando por ele mesmo essa elfa disse que queria a ajuda dele para salvar um acampamento de druidas lá em Feralas que estava sofrendo na mão de um elemental de fogo lá o Trawl não sabia exatamente se deveria ir lá mesmo mas ele decidiu ir ainda mais depois de saber que essa tal elfa noturna ali falando com ele era a Isera ela tinha visitado ele na forma de humanoide dela ali né assim como quase todo dragão consegue entrar nessa forma humanoide bem a Isera ela tinha tido um sonho recentemente onde ela via o Trawl nesses sonhos ela não sabia o porquê exatamente ele estava lá mas ela foi atrás dele para ter esse contato de qualquer forma mas continuando né o Trawl ele foi até o acampamento de druidas lá em Feralas e conseguiu conversar com esse elemental e fazer ele ir embora ajudando o acampamento salvando o acampamento né e uma coisa interessante é que nesse lugar a maioria desse pessoal que estava lá eles eram elfos noturnos e de acordo com as coisas que eu falei aqui até agora já dá para imaginar que a relação dos elfos noturnos com a horda não estava muito boa não principalmente por conta do Garrosh né mas graças a essa ajuda e do Trawl a reputação dele entre os elfos aumentou demais agora e ele ainda passou o resto da noite lá bebendo e festejando com esses elfos como se eles fossem os seus amigos e isso foi muito bom para a reputação dele como eu disse depois disso o Trawl ele foi chamado para ir em uma outra missão pela Isera era para ele ir até as cavernas do tempo beleza então ele foi lá chegando lá ele foi atacado por algum humano misterioso lá desconhecido e eles começaram a lutar entre eles isso lá nas cavernas do tempo já e aí então alguns dragões da Revoada de Bronze que vivem lá né foram lá ajudar o Trawl eles abriram um portal do tempo ali e falaram para o Trawl atravessar o portal e que eles mesmo cuidariam ali daquele humano os dragões eles só disseram que era para o Trawl se encontrar com o Nozdormo e o Trawl atravessou o portal quando ele atravessou esse portal ele foi levado para uma outra linha do tempo uma linha temporal alternativa de Azeroth mais precisamente ele foi levado lá para perto da época da primeira segunda guerra ele andou lá um pouco por esse lugar e encontrou um orc lá andando o Trawl ele mentiu dizendo que ele era só um bruxo da horda e esse outro orc estava no meio de uma missão lá nessa região e ele por acaso achou que o Trawl fosse um bruxo enviado ali para ajudar ele então ele levou o Trawl junto com ele para sei lá onde né e o Trawl seguiu ele tranquilamente já que o Trawl nem sabia direito onde é que ele estava ou melhor ele nem sabia direito em que época ele estava eles chegaram até um lugar onde o Trawl ele presenciou ali o encontro dos seus pais o Dorotan e a Draca conversando com o Orgrim martelo da perdição lá durante as primeiras guerras eu não sei se vocês se lembram que agora como eu contei lá na primeira parte da lore do Trawl que os pais do Trawl eles se encontraram com o Orgrim para falar sobre a traição do Gul'dan as más intenções dele com a Horda e o Trawl ele pôde ouvir essa conversa dos seus pais ali junto com o Orgrim ele estava lá disfarçado como um dos guardas que foram acompanhando o Orgrim até ali o Trawl ele pôde inclusive ver a Draca ali carregando um orquizinho bebê que na verdade era o Trawl né criancinha claro né isso era uma linha do tempo alternativa mas no caso era a família dele ali a gente já sabe o que aconteceu né depois que a Draca e o Dorotan eles se separaram do Orgrim esses guardas ali foram pra cima dos pais do Trawl e assassinaram a Draca e o Dorotan e o Trawl ele viu tudo aquilo ali acontecendo diante dos olhos dele ele não conseguiu se segurar e pulou no meio da luta ali mas no final ele acabou conseguindo se controlar e deixou pelo menos um dos assassinos ali vivo porque isso poderia bagunçar a linha do tempo do mundo o Trawl depois disso ele foi ali no corpo do seu pai ainda não estava morto mas era questão de segundos ali até que ele realmente estivesse e o Trawl ele disse pro Dorotan que o filho deles ia viver que os Orcs o povo deles seriam redimidos e que os Orcs eles conquistariam a sua própria terra antes que o Dorotan dessa linha do tempo ali morresse ele partiu confiante e seguro nas palavras ali do Trawl bem logo após isso ali aquele humano estranho que atacou o Trawl lá nas cavernas do tempo novamente apareceu ali realmente ele queria matar o Trawl os dois eles começaram a lutar mas logo os dragões da revoada de bronze se fizeram presentes ali de novo e já enviaram o Trawl novamente pra uma outra época de uma linha temporal alternativa nessa época que agora ele acabou encontrando a sua amiga de infância a Taritha que a gente falou lá na primeira parte mas nessa linha do tempo aqui ela era muito diferente ela era má com os orcs os acontecimentos desse mundo eram completamente diferentes o Trawl ele acabou conseguindo se encontrar com ela e contou pra ela a verdadeira história dela da linha do tempo real de onde ele vinha e o que fez ela depois de todo esse papo acreditar nele foi quando ele mostrou pra ela um colar idêntico ao que ela tinha ali que ele havia pegado com ela há muitos anos atrás e carregava com ele até hoje e esse colar era idêntico ao que a tarta dessa linha ali tava carregando no seu pescoço e ela acredita em tudo isso que o Trawl contou pra ela da sua verdadeira história mas aí ela conta pro Trawl que nesse mundo ali que eles estão vivendo que eles estão ali agora a história se desenrolou completamente diferente o Aedalas Blackmoor que era aquele humano que havia torturado o Trawl durante toda a sua infância ele havia conseguido montar um exército de orcs lá no Contraforte Reino dos Montes e eles dominaram os reinos humanos o Blackmoor ele destronou o rei Terenas nessa linha do tempo e matou eles se tornando o novo reino dos humanos aí então os dois eles partiram juntos pra Dalaran onde lá eles conversaram com o Krasus que é um dragão da Revoada Vermelha mas que também tinha o seu papel aqui nessa época como um dos seis governantes lá da cidade de Dalaran e eles comentaram ali pro Krasus toda essa história do Trawl pra saber como que o Trawl ele poderia fugir dali voltar pra linha do tempo original o Trawl ele acabou conseguindo de alguma forma lá com eles quebrar essa linha do tempo falsa ali que o Trawl tava preso e ele conseguiu finalmente voltar pra linha do tempo original e lá tava ele novamente nas cavernas do tempo e agora finalmente diante ali do dragão aspecto da Revoada Bronze o Nozdormo o Nozdormo ele explicou algumas coisas ali pro Trawl que bem eu vou tentar explicar aqui no vídeo caso alguém não saiba a Revoada de Bronze é a Revoada que cuida da linha temporal do mundo quaisquer que sejam aqueles que tentassem atentar contra a linha temporal de Azeroth em tentar se alterar o seu passado e assim o seu futuro a Revoada de Bronze ela é encarregada de lidar com esses possíveis inimigos digamos assim e o Nozdormo ele informou o Trawl ali que ele algum dia no futuro viria a ser o líder de algo que nós conhecemos como a Revoada Infinita que são aí os maiores inimigos aí da linha temporal de Azeroth vocês provavelmente já devem ter visto esses dragões dessa Revoada nas masmorras lá das Cavernas do Tempo são aqueles dragões meio cinzas com o branco lá então o Nozdormo nesse exato momento ali ele disse para o Trawl que ele também estava preso em outras linhas temporais assim como o Trawl o Nozdormo disse mas graças ao Trawl ele ter conseguido se livrar ali sozinho dessa prisão aí de estar em outra linha ele por acaso acabou ajudando também o Nozdormo a se libertar e ainda disse outra coisa que aquele humano lá que estava perseguindo o Trawl para matar ele aqui desde a linha do tempo atual era uma versão do próprio Aedelas Blackmoor porém daquela outra linha do tempo alternativa ali que era na verdade um dragão da Revoada Infinita e que tinha sido o próprio Nozdormo no futuro que enviou o Aedelas para matar o Trawl ali é eu sei que ficou meio confuso mas é porque é um pouquinho confuso mesmo eu tentei colocar aí na tela agora de uma maneira que enquanto eu estava falando de uma maneira que ficasse mais fácil de entender mas eu espero que tenha dado para entender um pouco e vamos para frente porque o vídeo é sobre o Trawl e o importante aqui era só falar que o Trawl libertou o Nozdormo agora para conseguir ajudar ali na expansão Catacrismo Sim, essa coisa do Nozdormo no futuro se tornar o líder da Revoada Infinita é algo que a gente tem que analisar beleza mas por agora ele disse para o Trawl que eles precisavam lidar com a ameaça ali do Asa da Morte ele agradeceu o Trawl e mandou ele agora para uma nova missão o Trawl ele deveria ir atrás da Alextraza o aspecto da Revoada Vermelha também conhecido como a Rainha dos Dragões a Mãe da Vida porém a gente viu na expansão Wrath of the Elite King que o Dragão Coreaustras também conhecido como Krasus que era o parceiro da Alextraza ele havia morrido durante a expansão Wrath of the Elite King e desde então a Alextraza ela tinha entrado num estado de depressão profunda ela tinha desistido de tudo largado mão dos seus deveres de defender Azeroth e atualmente ela tinha voado lá para a região de desolação e tinha pousado lá e decidiu que ficaria lá até o fim dos seus dias o Trau era para tentar se aproximar dela ali e relembrar ela dos seus deveres fazer ela voltar a ser essa protetora do planeta e liderar os aspectos ele tentou fazer uma aproximação ali com ela mas tudo que ele recebeu foi um tratamento hostil ela não deu ouvidos a ele e ainda quase que acertou uma bola de fogo nele falando para ele se afastar mas beleza não era só isso que o Nosdorno tinha pedido para o Trau não deixa a Alextraza aqui de lado por enquanto e vamos lá para a Nortundra e agora conversar com a Revoada Azul a Revoada Azul que na expansão Breath of the Elite King também o aspecto Maligus que era o aspecto da Revoada Azul ele foi morto por nós os jogadores juntos com a Alextraza e estava para ter a nova decisão lá entre eles a nova eleição para decidir quem seria o próximo aspecto dessa Revoada a gente já viu lá no vídeo da expansão que os dois candidatos eram o Kalecgus que recebeu o Trau muito bem lá em Nortundra quando ele foi até lá e era alguém disposto a ajudar o planeta e o outro candidato era o dragão Arigus que era totalmente o oposto ele seguia as ideias erradas ali do Maligus e ele era um filho direto do Maligus e sugeriu inclusive até matar o Trau ali quando ele tentou se aproximar dos dragões mas não tem muito porque a gente se estender muito aqui nessa história quem foi nomeado como o novo aspecto foi o Kalecgus só a alegria lá na Revoada Azul beleza e aí os dois eles voaram juntos até o Templo de Repouso das Herpes lá em Nortundra que é o lugar ali meio que onde todas as Revoadas elas costumavam se encontrar lá os dois eles lutaram contra um dragão chamado Cromatos porque o Templo do Repouso das Herpes ele tinha sido dominado pela Revoada do Crepúsculo do Asa da Morte e bem vários dragões lá da Revoada do Crepúsculo eles estavam lá mas entre eles o Cromatos mas enfim houve essa luta aí do Trau e da Revoada Azul junto com o Kalecgus contra o Cromatos e esses dragões aí da Revoada do Crepúsculo nesse meio tempo aqui que o Trau estava lá ele recebeu uma visão sobre o Crasus por essa visão ele tinha recebido informações sobre a morte do Crasus como ele havia morrido e após essa visão aqui e eles lidarem ali com todo mundo lá no Templo o Trau agora ele partiu atrás da Alextraza novamente para mostrar essa visão para ela lá na desolação e chegando lá ele foi até Alextraza e mostrou para ela a visão que ele teve lá no Templo os dois eles assistiram em silêncio os últimos momentos da vida do Crasus mostrando como ele havia morrido ele havia se sacrificado lá no Templo para defender os ovos de dragões da corrupção dos dragões do Crepúsculo ele morreu como um herói e Alextraza vendo isso recobrou as forças dela e agora partiu junto com o Trau para a Nortúndria lá eles juntaram-se todos os dragões Aspectos Alextraza o Nosdormo o Kalecus e a Isera claro não tinha o Neutárion o dragão da Revoada Negra porque ele é o Asa da Morte eles ainda tinham que se juntar para derrotar o tal do dragão Cromatos que era absurdamente forte esse dragão Cromatos ele é uma experiência feita para a Revoada Cromática que é a Revoada feita lá pelo Nefarian o filho do Asa da Morte esse dragão ele tinha cinco cabeças uma de cada a Revoada de Azeroth porém só tinha quatro dragões Aspectos ali para lutar contra o Cromatos e foi aqui que entrou o Trau como o Xamã de Azeroth que se juntou aos dragões Aspectos substituindo ali o quinto dragão Aspecto o dragão o guardião da terra que era o Neutárion para derrotar o dragão Cromatos mas beleza é isso aí o Trau ajudou eles a matarem esse Cromatos e ele foi levado de volta até o Geodomo agora para se encontrar com o resto dos Xamãs e é isso bem resumidamente o que aconteceu nesse livro o Crepúsculo dos Aspectos e como que o Trau teve esse papel importante em ajudar e juntar os aspectos do planeta para eles se unirem novamente para proteger o planeta durante a expansão cataclisme como a gente viu já no meio da expansão cataclisme teve aquela hora que o Ragnaros apareceu ameaçando as terras próximas ao Monte Rijal e o Trau a Agra e vários xamãs da Harmonia Telúrica viajaram para o Monte Rijal e se juntaram com o pessoal do Círculo Cenariano para lidar com o Ragnaros acontece que durante o período que o Trau estava lá no Monte Rijal alguém havia ido até o Trau e lançou um feitiço nele algum inimigo usando o Dia das Sombras essa magia dividiu o espírito do Trau em quatro partes e cada parte foi enviada para cada plano elemental lá de Azeroth o plano da água da terra do ar e do fogo e foi aqui onde os jogadores eles entraram durante a expansão de ir aos quatro planos exatamente como nós fomos para ajudar a recuperar cada parte do Trau cada uma das quatro partes do espírito do Trau que foram divididas elas se separaram diferentes partes da personalidade dele em cada plano no plano do vento lá no trono dos quatro ventos estavam as dúvidas do Trau a parte dele onde ele duvidava de si mesmo onde ele se questionava das suas próprias decisões que havia tomado por exemplo a de ter nomeado Garrosh como chefe guerreiro porque ele iria destruir a horda essa parte da alma dele também assumia que ele havia falhado tanto com a horda quanto com a harmonia telúrica e também não era digno de ter alguém como a agra do lado dele ele julgava que ele havia trazido a ruína de Azeroth através das suas péssimas escolhas no plano da água a parte da alma do Trau demonstrava os seus maiores desejos onde ele se via indo até o rei Varian e jogando a sua arma o martelo da perdição no chão na frente dele fazendo as pazes com seus inimigos onde ele também desejava se ver livre dos fardos dessa liderança complicada porém necessária da horda ele queria apenas sair de lá e começar ali uma vida tranquila com a agra no plano da terra havia uma imagem do Trau congelada em pedra para simbolizar a paciência e resiliência dele e no plano do fogo estavam os sentimentos mais desequilibrados do Trau como a raiva o ódio que ele sentia pelo Gul'dan por ter matado seus pais pelo Varian por ter declarado guerra contra a horda o Blackmoor por ter escravizado ele e tantas outras coisas e também é claro a raiva pelo Garrosh por ter tido um papel ali na morte do Caern que era um grande amigo do Trau mas a gente sabe que nós conseguimos restaurar ali a alma do Trau durante essa expansão e ele voltou para o seu corpo feliz da vida mas nós podemos ver ali alguns sentimentos que o Trau ele tinha dentro dele que já foram começando a aparecer desde agora e depois eles foram mais para frente se intensificando foi nesse momento aqui após voltar para o seu corpo lá no Monte Rijal mesmo onde ele oficializou o seu relacionamento com a Agra que os dois eles seriam parceiros o resto da vida e dentre mais algumas coisas que acontecem nessa expansão aqui e ali acho que não tem tanta necessidade da gente entrar em muitos detalhes a gente já viu essa aproximação do Trau com os aspectos dracônicos já vimos lá no vídeo do cataclismo e os inimigos que foram derrotados durante a expansão e no final dela eles foram atrás do artefato Alma Dragônica para derrotar o Asa da Morte onde novamente se uniram os quatro aspectos junto com o Trau e eles dispararam nele ali no centro da voragem o último golpe que matou o Asa da Morte essa foi com certeza uma expansão em que o Trau ele cresceu bastante a história dele avançou bastante e cresceu que eu digo aqui vai é em todos os sentidos ele amadureceu ficou mais forte sua relação com o planeta em geral e os habitantes dele mudou absurdamente a sua relação com os dragões sua relação com os elementos sua relação com o pessoal aí da aliança com o pessoal da horda e que voltaram a sentir esse pessoal da aliança eu digo eles voltaram a sentir uma certa admiração um pouco pelo Trau porque no final das contas pode-se dizer aqui que o Trau ele foi um dos maiores responsáveis se não o maior responsável por salvar Azeroth durante esse ataque aí do Asa da Morte nessa expansão beleza a gente terminou a expansão Cataclisma vamos agora andar em direção a Miss of Pandaria mas antes a gente teve o livro Maré de Guerra também conhecido como o livro da Jaina e nesse livro aqui o Trau ele apareceu em alguns momentos e é importante a gente falar aqui vamos lá vamos começar pelo seguinte após o fim da expansão do Cataclisma um antigo líder da harmonia telúrica o xamã Muni Terra Fúria ele decidiu sair da liderança desse grupo agora e nomeou o Trau agora como o novo líder que nesse momento pode-se dizer assim que o Trau ele estava no seu ápice de poder não é à toa que ele já tinha recebido após essa expansão aí o título de guardião da terra e xamã do mundo bem a Jaina ela hora ou outra ela e o Trau eles se encontravam e os dois durante esses encontros eles discutiam diversas coisas principalmente sobre a relação da aliança e da horda aliás os dois eles eram amigos próximos depois do Trau ele se tornar o novo líder da harmonia telúrica a Jaina ela chegou a falar pra ele que ele deveria talvez retornar pra horda e voltar pro posto dele de chefe guerreiro mas ele negou e disse que agora ele estava num novo caminho dele e que a harmonia telúrica precisava muito do Trau não só isso o planeta inteiro precisava ainda tinha muita coisa em Azeroth que precisava ser curada depois dessa destruição aí do Asado da Morte como a gente já sabe o Garrosh ele decidiu destruir a cidade de Teramor no comecinho da expansão Mizor Pandaria ele lançou aquela bomba de mana lá e a cidade foi completamente destruída após isso o Eitrig amigo do Trau que ainda vivia lá em Orgrimard ele enviou um mensageiro até o Geodomo pra avisar o Trau sobre o que tinha acontecido o Trau ele disse pro mensageiro dar a mensagem ali na frente dos outros xamãs em voz alta e lá eles ouviram e ficaram todos assustados e arrasados pelo que tinha acontecido eles disseram que entenderiam totalmente caso o Trau ele quisesse se afastar ali da harmonia telúrica por agora pra voltar pra Horda pra lidar com esse assunto aí do Garrosh mas mesmo assim ele persistiu no seu dever e continuou lá ajudando a curar o planeta o Trau ele não sabia que a sua amiga Jaina ela havia sobrevivido a bomba de mana ele tava achando que ela tinha morrido também depois de um tempo o Trau ele recebeu uma visão lá no Geodomo uma visão que foi dada a ele pelos elementais de água o Trau ele viu nessa visão a cidade de Orgrimar sendo destruída e inundada por enormes ondas de água alguém no planeta tava tentando escravizar uns elementais de água lá perto de Orgrimar e tava querendo destruir a cidade e lá foi o Trau resolver isso ver do que se tratava e chegando lá ele se encontrou com a Jaina e era a Jaina que tava furiosa ali doida pra destruir Orgrimar doida por vingança pelo que tinha acontecido com o seu povo e além disso ela tava culpando o Trau pela destruição de Teramor aliás era ele que havia deixado Garrosh lá como líder os dois eles começaram a discutir ali o Trau ele disse que ela não deveria fazer isso haviam pessoas inocentes lá que viviam em Orgrimar e todos estavam lá não deveriam morrer por causa das ações do Garrosh e a Jaina ela retrucava dizendo que aqueles ali de Teramor eles também não tiveram chance de ter um futuro também e bem acabou que a Jaina ela começou a querer levantar um tsunami ali do mar ali no litoral de Durotar pra destruir Orgrimar e o Trau do outro lado ele tentou conter as águas do mar com seus poderes de xamã e continuou discutindo com ela até a hora em que ele disse que se fosse realmente o desejo dela ela teria que matar o Trau ali mesmo antes de ir lá destruir Orgrimar e a Jaina ela realmente ela começou a canalizar ali uma magia ali com a sua outra mão que não estava ocupada pra atacar o Trau e a Jaina nesse momento ela estava mais poderosa do que o normal porque ela tinha pegado um artefato que foi o mesmo que o Garrosh usou tinha usado pra destruir Teramor e ela estava ali carregando ele com ela e bem imagina-se que provavelmente ela iria conseguir matar o Trau ali caso ela quisesse mas nesse momento chegou lá nesse encontro aí dos dois o aspecto dracônico Kalecgos e houve um diálogo lá entre eles e eles acabaram conseguindo fazer ela se acalmar a Jaina eu digo eles falaram coisas como por exemplo se ela gostaria mesmo de ser lembrada como o Garrosh ou como o próprio Arthas depois de tudo que ele tinha feito lá nos reinos do leste e ela parou aí mas antes ela avisou ali pro Trau que ela se juntaria agora ao Varian e o resto da aliança e que ela os protegeria e que enquanto o Garrosh fosse o chefe guerreiro da horda eles estariam em guerra e aí cada um partiu pro seu rumo e o Trau ele voltou pro Geodomo agora já começou a expansão Miss of Pandaria eu não quero entrar em grandes detalhes dela aqui também mas vamos comentar algumas coisas o Trau ele finalmente havia terminado seus serviços lá no Geodomo e ele queria voltar agora pra Durotar e ter uma vida mais tranquila ali treinar os xamãs mais novos viver com a sua esposa e olha só viver também agora com o seu mais novo filho que tinha acabado de nascer que era um orc chamado Durak mas não deu nem pra ele ter um segundo de paz foi nessa expansão aqui que praticamente todo mundo da horda Bane Valdin Lorde de Marteron todo mundo começou a pular fora dessa horda aí do Garrosh porque eles tinham ido lá pra Pandaria e o Garrosh ele foi meio que fazendo ações inaceitáveis lá com todo mundo praticamente durante essa expansão o Garrosh ele tentou assassinar o Valdin também bem no comecinho da expansão não deu certo o Valdin ele se uniu ao Trau e os dois eles foram até as ilhas do Eco lá em Durotar e redominaram elas pra eles porque o Garrosh nesse meio tempo aqui ele tinha dominado essa ilha junto com seus orques mas bem o Valdin e o Trau eles recuperaram as ilhas do Eco e ficaram lá por enquanto e aí no patch 5.3 também conhecido como conflito iminente foi quando houve a revolução dos Lança Negra liderada aí pelo Valdin mas também participou o Trau o Shenmalt do Trovão o Bane Casco Sangrento o Lorde Mar a Silvanas o Galeuix e além disso a aliança ela havia se juntado ao Valdin também a aliança também participou disso daqui enquanto essa horda ela começou a subir ali do Rotar marchar até os portões do Grimmar a aliança ela também veio ajudar o que terminou na última raid dessa expansão que é a Cerco Grimmar que bem no finalzinho dela a gente enfrentou lá o Garrosh com o poder dos Chas ele tava muito mais forte do que o normal né mas a gente já viu tudo isso lá no vídeo da lore do Mop não tem porque eu acho ficar explicando aqui só que o Troll ele tava lá com a gente durante essa luta frente a frente com o Garrosh e no finalzinho quando nós os jogadores a gente conseguiu derrotar o Garrosh passou a cinemática lá né e nessa cinemática o Troll ele foi com o Martelo da Perdição ali em direção ao Garrosh pra executar ele por todos os crimes que ele havia cometido nesses últimos anos principalmente durante a expansão Mists of Pandaria né mas o Troll ele foi parado ali pelo rei Varian que disse que a punição pro Garrosh não era apenas uma decisão do Troll e então o Taranzu ele sugeriu que o Garrosh ele deveria passar por um julgamento lá em Pandaria onde todo mundo ia participar o Varian e o Troll eles concordaram e ali no final da expansão Mists of Pandaria fica decidido que o novo chefe guerreiro de agora em diante seria o Voldin já deu pra perceber que o Troll ele não queria ser mais o chefe guerreiro né ele poderia ter falado ali agora nesse momento mesmo que ele queria que ele poderia voltar ali a ser o chefe guerreiro mas agora que o Garrosh ele vazou e tinha alguém ali tão bom quanto o Voldin que teve um papel importantíssimo durante a Mists of Pandaria que se mostrou ser um bom líder que manteve a Horda Junta e liderou eles na derrubada do Garrosh o Voldin ele foi o novo nomeado aí na frente de todo mundo e aí então teve o livro o Crimes de Guerra né após a expansão Mists of Pandaria que resumidamente falou sobre o julgamento do Garrosh ali perante os membros líderes das facções e dentre mais uma galera aí foram escolhidos algumas pessoas pra ter uma participação ali mais direta né o Bane Casco Sangrento foi selecionado pra ser quem seria o defensor do Garrosh o que seria um papel difícil pra ele né visto que o seu pai havia morrido nas mãos do Garrosh e a acusador do Garrosh seria a Tirande e no final os Celestiais Majestosos que são os Deuses Selvagens que vinham lá em Pandaria tipo o Tigre Chuen a Garça Shige seriam eles que dariam o veredito final ali sobre o que fazer com o Garrosh depois de toda essa discussão aí todo esse julgamento mas como a gente já viu lá no vídeo da Lora das Expansões o Garrosh ele acabou conseguindo fugir junto com o dragão de bronze lá o Karos Dormo eles roubaram o artefato e viajaram até outra linha temporal que era aquela Draenor alternativa eu não acho que tem necessidade da gente entrar aqui também em muitos detalhes na história desse livro eu acho que só isso já tá bom né mas uma coisa que é legal é que mais pro final o pessoal tudo ali eles ficaram aflitos né com todo esse acontecimento caramba o Garrosh ele fugiu de novo ele não cansa ele quer mais alguma coisa ele quer voltar ele quer fazer mais coisas aqui no planeta e quando todo mundo ali olhou pros celestiais majestosos eles pareciam estar tranquilos ali com tudo isso eles simplesmente disseram que o Garrosh ele fugiu e viveria mais um pouco assim quem sabe ele continuaria a aprender algo sobre a vida ou qualquer coisa e também que o Garrosh ele não era o único que tava recebendo essa provação ali nesse julgamento ele não era o único que tava passando por essa experiência ali essa provação durante esse período ali todos tiveram ali o seu tempo de repensar suas ações sobre o que eles haviam feito e o que eles estavam fazendo por exemplo o Traw há muitos anos atrás quando ele havia reunido a Horda lá antes do Warcraft 3 ele viajou até o Forte do Desterro pra encarar o seu antigo mestre o Aedalus Blackmoor mesmo o Traw ele tendo visto o Aedalus decapitar a sua amiga mais preciosa ali mais próxima ali a Taritha quando o Traw finalmente ficou frente a frente com o Blackmoor ele havia deixado o Blackmoor pegar uma espada pra que ele pudesse ter uma mínima chance ali de se defender do Traw ter essa honra né mas a gente sabe que ele não conseguiu e o Traw matou ele né e olha agora o Bane ele chegou a perguntar ali pro Traw durante esse julgamento o que foi que havia mudado porque que o Traw havia dado essa chance de revidar a um monstro daquele como o Blackmoor mas no final da luta ali contra o Garrosh na Circle Grimard ele chegaria e simplesmente ia esmagar a cabeça do Garrosh com o Martel da Perdição mesmo ele jatando ele no chão sem condição nenhuma sequer de poder revidar de se defender mas eu tô só dando isso como um exemplo aqui os Celestiais Majestosos eles disseram que todos ali haviam passado por essa provação e por esse momento aí e que agora eles deveriam partir pros seus lares tanto o pessoal da Horda quanto o da Aliança ali e todo mundo ir cuidar dos seus deveres é interessante que mesmo após isso todos ali olharam pro Traw olharam pra ele com um ar de e aí meu parceiro o que que é agora o que que a gente vai fazer pra onde a gente vai mas o Traw ele não era mais o chefe guerreiro ele era o Voldim agora o chefe mas mesmo assim o Traw ou melhor agora o Goel né ele querendo ou não representava a Horda de certa forma não tem como diminuir a voz e a influência a figura do Traw dentro da Horda todo mundo respeitava ele e admirava ele tanto como líder tanto como amigo e o Traw ele disse lá diante de todo mundo afirmando que eles encontrariam o Garrosh beleza agora expansão Warlords of Draenor faz tempo que eu não falo aqui da idade do Traw né aqui durante a expansão Warlords of Draenor ele tava aqui com seus 30 31 anos de idade começou essa expansão pra gente ir pra Draenor e o Traw ele foi um dos primeiros que adentraram o Portal Negro pra ir até Draenor pra lutarmos contra a Horda de Ferro o novo exército do Garrosh novamente não vou contar todos os acontecimentos aqui dessa expansão né a gente já fez isso o Traw ele atravessou o Portal junto com o Khadgar o jogador o Marad e a Lady Liadrin nós conseguimos fugir da Horda de Ferro resgatamos vários orcs lá do clã Lobo de Gelo dessa Draenor alternativa e fugimos até a Serra Fogo Frio onde lá a gente encontrou o Durotan o pai do Traw porém da Draenor alternativa né e ele deu lá pros jogadores da Horda pra Horda né uma terra na Serra Fogo Frio onde os jogadores eles poderiam montar a sua base lá também conhecida como Gornição a esposa do Traw a Agra ela não foi pra Draenor pelo menos no comecinho da expansão não porque eles tinham acabado de ter outro filho agora na verdade era uma uma orquisa era uma filha agora o primeiro filho foi o orc lá chamado Durak e tinha acabado agora de nascer a orquisa chamada Rezi e a Agra ela tinha ficado lá pra trás em Azeroth cuidando deles apesar do Traw ele saber que o Durotan e a Draka que ele encontrou lá nessa Draenor da alternativa são entre aspas os seus pais ele não chega a dizer que ele é o filho deles na linha do tempo dele ele não chega a comentar isso hora nenhuma com esse Durotan alternativo aí durante essa expansão inteira porque a real é que realmente não são bem os pais dele ali né algumas coisas nessa linha do tempo elas são bem diferentes por exemplo esse Durotan e essa Draka alternativos aí eles têm uma filha chamada Geyara Morquisa e na linha original ela nem existe o Traw ele é filho único mas beleza era só pra falar mesmo que o Traw ele não comenta nada sobre ser filho deles aí finalmente chega na parte mais importante pra gente falar aqui que é quando a Horda vai até Nagran as facções elas foram invadindo né todas as regiões lá de Draenor região por região foram acontecendo diferentes capítulos da história mas foi lá na invasão da Horda em Nagran que o Traw junto com o clã dos Lobos de Gelo a Horda os jogadores eles invadiram Gromachar a base onde estava o Garrosh Grito Infernal e foi onde finalmente houve o Mak'Gorah entre o Garrosh e o Traw o tão famoso Mak'Gorah entre esses dois que tanta gente diz que o Traw ele trapaceou por usar os seus poderes de Xamã e a real é que não trapaceou não vamos trazer esse assunto à tona aqui porque eu acho interessante o que que é um Mak'Gorah é um ritual dos Orcs dos Ogros também né e que significa duelo de honra onde um indivíduo ele desafia o outro pra um duelo individual mano a mano normalmente a gente vê aí ao longo da história do Warcraft o Mak'Gorah ele sendo usado geralmente pra quando alguém quer tomar a liderança de um outro alguém de qualquer coisa seja lá um clã ou tanto faz o Mak'Gorah era tradicionalmente um combate que ia até a morte mas quando o Trau ele fundou a nova horda lá em Azeroth ele havia feito uma regra que os Mak'Gorah eles não seriam mais até a morte mas beleza essa regra ela logo foi derrubada lá no livro The Shattering logo quando o Garrosh ele foi nomeado chefe guerreiro temporário e o Kairn ele desafiou ele pra um Mak'Gorah o Garrosh removeu essa regra do duelo e que agora seria até a morte beleza o que eu quero falar aqui é que as regras de um Mak'Gorah não parecem ser algo extremamente bem definidas ao longo de alguns Mak'Gorahs que aconteceram aí na história parece que as regras são pré-estabelecidas ali antes de começar o duelo nunca teve escrito em algum lugar que o uso de magia por exemplo era completamente proibido em todos os Mak'Gorahs não isso simplesmente não tem em lugar nenhum as regras escolhidas lá entre o Mak'Gorah do Garrosh e do Kaern eram as seguintes seria permitido uma arma pra cada um não era permitido nenhuma armadura só uma tanga de tecido e cada participante deveria ter uma testemunha ali e o combate seria até a morte nada proibindo magia olha só o Mak'Gorah que o Trau e o Garrosh eles haviam feito também lá antes de começar a invasão da Rathlete King que o Mak'Gorah ele foi interrompido que eu falei na segunda parte da lore do Trau o Trau ele tava usando as suas habilidades de xamãs pra usar raios lá durante essa luta no Garrosh e ninguém falou nada sobre isso e tem outros casos também na história do WoW de pessoas que usaram magia no Mak'Gorah e beleza ninguém falou nada sobre elas estarem trapaceando acontece que o filme do Warcraft que foi lançado lá em 2016 teve o Mak'Gorah do Gul'dan e do Durotan lá no final do filme coisa que pra começo de conversa nem foi assim que o Durotan ele morreu na história de verdade do jogo e nesse filme tinha lá esse papo de que usar magia em Mak'Gorah era trapacear e o Gul'dan ele usou a beleza pra matar o Durotan mas isso é coisa do filme e não é pra ficar considerando nada que é dito ou não é dito no filme como algo verdadeiro no jogo porque como eu já disse o filme ele não faz questão de ser fiel à história original do jogo e pronto agora que eu tendo tudo isso dito finalmente o Trau não trapaceou não ele apenas era um xamã poderoso demais o que você pode querer achar é que foi desonroso ou sei lá talvez da parte do Trau de não lutar só usando a força física contra o Garrosh mas aí é complicado o Trau já viu tanto de coisa ruim que deu por causa desse tal de Garrosh a esposa dele estava ali os lobos de gelo estavam ali a horda estava ali ele tinha dois filhos já pra cuidar tanta gente contando com ele precisando dele e vai ficar nessa brincadeira de duelo de força física é complicado julgar as decisões do Trau nesse momento mas beleza agora sobre a expansão Arlots of Draenor eu acho que a gente já pode parar por aqui agora na expansão Lidion a Legião Ardente ela invadiu Azeroth e naquela ida rápida da Ordem da Aliança no ataque a costa partida o Trau ele estava lá presente com as facções quando esse ataque ele deu errado a gente não conseguiu parar ali a Legião o Varian ele acabou morrendo e o Voldem ele se é o ferido que acabou morrendo logo em seguida também o Trau ele se reuniu lá em Dalaran depois com a família dele e os jogadores que eram da classe de xamãs foram até ele para falar com ele e ele disse para os jogadores irem até a Voragem para se encontrar com o resto dos xamãs da Harmonia Telúrica e foi aí onde surgiu aquele papo que nós precisaríamos de artefatos poderosos para a gente poder lutar contra a Legião Ardente porém nesse momento que a gente estava lá na Voragem eu digo a gente os jogadores xamãs alguns demônios eles atacaram lá a base dos xamãs da Harmonia Telúrica e o martelo da perdição do Trau ele acabou caindo lá no Geodomo até o plano elemental da terra e os jogadores foram lá atrás do martelo para procurar ele e aí os jogadores foram lá no Geodomo conseguiram encontrar e recuperar o martelo porém o Trau ele decidiu que ele não deveria ficar com o martelo mais bem no finalzinho dessa questline então ele deu o martelo da perdição para os jogadores para os xamãs mais precisamente para os xamãs da especialização aperfeiçoamento e olha só ele também disse que nós deveríamos liderar a Harmonia Telúrica de agora em diante e nós deveríamos usar esse grupo de xamãs para ajudar na luta contra a Legião o Trau ele disse que ele não estava se sentindo muito bem então ele partiu para o seu próprio caminho foi para qualquer lugar e por acaso o Trau ele vazou depois disso como eu disse ele simplesmente não participou mais dessa expansão ele largou ali o grande martelo da perdição lá da família Durgrim nas nossas mãos também largou ali a liderança da Harmonia Telúrica e foi embora mas o que era isso o que o Trau disse ali que não estava se sentindo muito bem o que era isso lá no salão de classe dos xamãs tem o livro Palavras de Ar e Terra que fala um pouco sobre os artefatos dos xamãs todo o Clasal tem isso algum lugar que fala dos artefatos ali mas tem esse livro lá e ele fala dos artefatos dos xamãs e a resposta para a nossa dúvida aqui sobre o Trau está nesse livro aqui na parte lá que fala do martelo da perdição aqui diz que durante os vários anos que se passaram o Trau havia carregado o martelo da perdição com honra e integridade porém após a execução do chefe guerreiro Garrosh Grito Infernal o Trau acabou caindo em um conflito interno conflito esse que acabou sendo refletido no martelo da perdição na cabeça do Trau esse martelo simbolizava os ideais de justiça e virtude e agora era como se ele tivesse sido usado para representar uma vingança pessoal segundo o Trau o martelo da perdição ele tinha se tornado um peso morto nas mãos dele os espíritos elementais não conversavam mais com ele como antes desde que ele havia matado Garrosh como a gente viu tudo isso era na verdade esse sentimento de culpa esse conflito interno que havia aí dentro do Trau que havia agora explodido de uma vez após todos esses anos vamos só dar uma recapitulada aqui o que a nomeação do Garrosh como chefe guerreiro causou no mundo tipo a morte do Caern a péssima relação com que foi desenvolvida ali com a aliança a guerra durante a expansão Miss of Pandaria e ao longo de todos esses anos onde morreu muita gente nessa brincadeira Teramor foi explodida matando um monte de gente inocente a própria Jaina que foi quase morta o Garrosh que veio com todo esse rolo de Horda de Ferro invadindo Azeroth eventualmente levando a Legião Ardente até Azeroth na expansão Lidion resultando logo no comecinho na morte do Rei Varen e do Voldem e dentre várias outras coisas bem e aí passou um período de quase um ano do Trau afastado da Horda não só da Horda na verdade de toda Azeroth após essa afastada no comecinho da expansão Lidion ele se mudou junto com a família dele para uma fazendazinha lá em Nagran e permaneceu lá vivendo só com eles durante um tempo a Nagran no caso que eles ficaram era a de Terra Além eu estou só comentando isso aqui porque pode ser que talvez você ache que era a Nagran lá de Draenor alternativa mas isso não é verdade aquela cinemática da expansão BFA a Porto Seguro que a gente vai ver já já aqui dá para ver na paisagem de Nagran que tem umas ilhazinhas voadoras ali e isso é algo presente só na Nagran de Terra Além essas ilhazinhas elas passaram a flutuar depois do planeta ter sido destruído mas beleza a gente sabe já o que foi que aconteceu na expansão BFA também a Quarta Guerra e o Varox Orfeng um veterano da Horda ele começou a rebelião contra a Silvanas visto que ela já tinha ido longe demais e agora ele foi atrás do Troll até Terra Além não porque o Saurfang precisava do Troll mas porque a Horda e a Zeroth precisavam do Troll e a Zeroth então este é o seu lar agora lar família e onde estão eles? por perto este mundo parece bom mas está errado quebrado caindo aos pedaços igual a Horda você sabe sabe o que ela anda fazendo enquanto você se esconde? abandonei aquela vida não sou nenhum salvador não vou liderar a Horda eu não lhe pedi mas esperava que pelo menos você lutasse por ela não 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 Você foi seguido? Eu as segui. Você e eu não podemos nos esconder. Eu não sei. Eu decidi passar essa cinemática inteira aqui porque ela é muito importante. Os diálogos dela, ela é muito boa inteira na verdade. Essas cinemáticas da expansão BFA, elas são realmente muito boas. E essa em específico é uma das minhas favoritas. Foi bom ver o Saurfang ali dando esse ralo ali no Troll, ele dizendo que orcs como eles não podem se esconder. Basicamente ali, parafraseando o que foi dito, chega um momento na vida em que você não pode simplesmente abandonar tudo e todos. Eles não poderiam dar as costas diante de tanta gente precisando deles lá em Azeroth. Não importa quanto as consequências das ações do Troll tenham abalado ele. Inclusive, eu já tinha comentado, mas durante esse período aqui, isso era algo que tinha afetado tanto a cabeça dele mesmo, que ele nem conseguia mais ter o contato que ele tinha com os elementos durante esse período aqui. E esse silêncio dos elementos diante dele, ele interpretava como se ele realmente tivesse feito tudo errado. Que os elementos estivessem negando a ele. A gente viu ele também, o Troll, pegando um machado que estava escondido, bem no finalzinho da cinemática. Aquele é um machado chamado Dragora. Que o Troll mesmo tinha forjado aquele machado ali. Ele tinha feito isso porque, no fundo, no fundo, ele sabia que teria que algum dia no futuro voltar para casa para lutar. E agora ele não tinha mais o Martelo da Perdição, que agora estava com os jogadores. Mas beleza, a gente já viu lá no vídeo da lore do BFA, o Troll voltou para Zeroth junto com o Saurfang. Eles, juntos com o Lordemar, invadiram lá o forte subterrâneo embaixo de Orgrimmar para salvar o Bane. Porque foi bem nesses dias aqui onde a Sylvanas tinha acabado de mandar capturar o Bane, porque ele havia traído ela. Traído a Horda, né? Entre aspas. Devolvendo o irmão da Jaina para a Jaina. Então, meio que praticamente todo mundo ali já tinha se virado contra a Sylvanas nessa época. Essa Horda do Bane, do Lordemar, do Troll, eles já tinham se aliado aí com a Jaina, com o Anduin e tudo mais. E aí, então, até a Jaina, né? Ela foi lá participar dessa invasão no subterrâneo para eles salvarem o Bane. E depois, todo mundo foi teleportado para fora. A Jaina, o Troll e todo o pessoal aqui. Até lá perto do Penhasco do Trovão com o Bane a salvo. Lá, o Troll, ele agradeceu a Jaina por ter ajudado a salvar o Bane. E foi um momento ali, né? Desses dois personagens que são amigos há tantos anos. Pô, Warcraft 3 se passou no ano 20. Já são quase 15 anos aqui. Desde que os dois, eles haviam se conhecido lá. Para ajudarem a derrotar a invasão do Archimonde. Lá no Monte Jal. Já houveram aí altos e baixos. Eles eram bons amigos. Depois aí, com a vinda do Garrosh, as coisas começaram a dar mais errado. Agora a Sylvanas também. Mas finalmente aí, eles haviam se reaproximado agora. Depois de um tempinho aí, meio longe um do outro. O Troll, ele disse pra ela que ele gostaria de poder mudar tudo o que havia acontecido. E aí, ele cita o Caerne, o Garrosh, a Ilha de Teramor. E aí, ele disse ali pra ela que... As vezes ele sente que fez tudo errado. Os dois, eles chegaram a relembrar ali dos tempos que a Aliança e a Horda haviam se aliado pelo bem do mundo, né? Como eu tinha dito ali na época do Monte Jal. Mas aí, a gente já foi andando aqui pro fim da expansão BFA. Onde todo mundo se uniu e marchou até os portões de Ogrimar pra enfrentar a Sylvanas. E acabou num Makora entre a Sylvanas e o Saurfang. E ela assassinando o Saurfang. Porém agora fugindo pra sei lá onde. Porque a gente já sabe aqui que tudo foi se arrumando aqui pra em breve abrir o portal pra Shadowlands. Lá em Azeroth. Por conta do acordo dela com o carcereiro. Mas depois desse Makora aí, a Horda finalmente se viu livre dessa liderança da Sylvanas. Porque ela foi embora. O Trau e todo mundo pode voltar pro Grimar. Onde lá eles fizeram um memorial, todos juntos, ao Saurfang. E aí, no final da expansão BFA, a Horda foi reformulada, né? Eles chegaram à conclusão de que um novo chefe guerreiro não seria mais necessário. E foi formado, então, o Conselho da Horda. Onde todos os líderes de todas as raças da Horda teriam a sua voz dentro desse Conselho. No caso, quem ficou como líder representante dos Orcs no Conselho da Horda, de agora em diante, foi o Trau. Assim como o Lordemar ficou como representante dos Elfes Sangrentos. O Jipata de Fogo dos Pandarens da Horda. O Bane dos Taurins do Penhasco do Trovão. E por aí vai. Aí, a história já entra agora na expansão Shadowlands. Onde o Trau, a Jaina, o Bane e o Anduin, eles foram sequestrados, né? Bem no comecinho da expansão. E foram mantidos lá na Torre de Torgache. E aí, todo mundo vai lá resgatar eles. Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, a gente já resgatou o Trau, a Jaina e o Bane. Só falta o Anduin agora. Porque eu tô dizendo que a expansão Shadowlands, é a expansão atual, né? Ela só chegou até o patch 9.1. E o Trau, ele conseguiu reencontrar com a sua mãe lá, né? Como a gente viu lá no vídeo da Lore, do patch 9.1. Assim, eu não sei se reencontrar é a melhor palavra pra dizer aqui, né? Visto que o Trau, ele nunca nem tinha visto ela. Visto, visto mesmo, conversado com ela. Ele nasceu e os pais dele morreram ali quando ele era um bebê. Foi muito legal ver esse reencontro ali dos dois. Eu contei a história lá no vídeo do patch 9.1, mas vou falar aqui de novo. Os dois, eles tinham ido numa missão juntos, o Trau e a Draca. Porém, ninguém tinha dito pra Draca que aquele orc ali era o filho dela. Mas no final da missão, ela disse que reconhecia aqueles olhos de longe. Eram os olhos do Drotan. Ela sabia que ele, aquele orc ali, andando junto com ela, era o Goel, o seu filho. E o Trau, ele tinha muita coisa pra contar pra ela. Bem, basicamente, tudo isso daqui que a gente viu até agora, que, diga-se de passagem, não é pouca coisa, O Goel, também conhecido como Trau, também conhecido como libertador dos orcs, também conhecido como lorde dos clãs, como chefe dos lobos de gelo, como líder da harmonia telúrica, o guardião da terra e dos elementos, o xamã do mundo, e claro, o chefe guerreiro da horda, ele tinha um pouquinho de história pra contar ali pra ela. Apesar de ser o Bolvar, que tá sendo ali meio que quem tá mais envolvido na história de Shadowlands, o Trau, ele também tá ali por perto, sendo um dos protagonistas da expansão até o momento. Finalmente, né? Ele voltou a ser um dos protagonistas agora da expansão. Na BFA, ele foi também um pouco. Nesse último patch 9.1, o Trau, ele voltou finalmente a usar a sua armadura de guerreiro. A armadura do Orgrim, Martelo da Perdição. Esse novo modelo do Trau ficou realmente muito bom. Um doce, não o melhor que ele já teve até hoje, não é verdade? A armadura do Orgrim, ela tá numa coloração meio diferente ali, né? E com alguns detalhes diferentes também. Ficou realmente muito boa. E sem falar que eles deram uma mudada na cor do cabelo e da barba do Trau ali. Eu não sei se deu pra reparar, todo mundo reparou, mas o cabelo e a barba dele tá começando a ficar meio grisalho. Mas ele não é tão velho assim, né? Pelo menos, não pros padrões dos Orcs. Os Orcs, eles chegam mais ou menos na meia-idade aí, entre os 40 e 50 anos, e eles chegam na velhice dos 60, 70 pra cima. A avó do Trau, a Geia e o Drektar, eles são Orcs anciões, né? Bem velhos já, e eles têm aí os seus 80 e poucos anos. Mas, é isso. A gente já vai parar por aqui. Eu acho que já tá bom pra falar da lore dele. E, como deu pra perceber, tem algumas expansões que não teve necessidade de se aprofundar tanto assim, né? E já outras foi melhor falar um pouco mais. Mas essa foi a história do Trau. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, do mesmo tanto que eu também gostei de fazer ele. E até mais!